Saudações a todo o povo angolano, dentro e fora do país. Mais uma vez estamos presentes para esse grande live, para esse diálogo entre os irmãos angolanos que querem bem para o país. Eu sou o Leonardo Quarenta, sou o canal Tudo por Angola, e os nossos grandes convidados de hoje, como vocês podem ver, é o nosso Mano Gica de Tempo, o grande ativista, o predador de notícias. É o predador de notícias, e vocês não sabiam, então, isto é notícia. Ele, que é um grande youtuber, tem dado o seu grande contributo. E o outro dos nossos grandes convidados é o Pedro Moenho, a.k. Lilipasta News. Ele, que é um grande, digamos, um jornalista, um artista, e também o CEO, digamos, do blog Lilipasta News. Dá-me boas-vindas nos convidados para esse tema, que faz referência à participação dos ativistas na vida política. Vou começar por saudar o nosso Mano Gica de Tempo. Muito boa noite e obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado também por fazer este gesto muito importante de nos pôr juntos e conversarmos sobre situações da nossa terra, sobre tudo a política, daquilo que a gente tem se esbatendo nos últimos tempos. Espero também aproveitar para complementar aqui o nosso Mano, o Predador das Notícias, e o nosso Mano, Lilipasta. Saudações, família. Saudações patrióticas de acordo ao horário do dia. Exatamente, exatamente, exatamente. E Lilipasta News também, irmão. Eu sei que no Brasil aí é muito boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa noite aí o pessoal em Angola e boa tarde ao pessoal que está aqui no Brasil e o pessoal que nos assiste por toda a diáspora. Ok. E o Predador de Notícias também agradecer pela sua disponibilidade. Boa noite, irmão. Epa, boa noite, boa tarde, bom dia. De acordo com o horário do dia que vocês tiveram a ver este vídeo, este live, tá? Fiquem ligados aí que vai sair sangue, tá? Vamos falar de coisas boas. É muito bom. Fiquem ligados só, já? Ok. Então vamos começar muito rapidamente, indo diretamente ao nosso tema que faz referência, como já dissemos aqui, a participação dos ativistas na vida política angolana. Vou começar, digamos, para o nosso Mano Gicatetembo, ele que é um grande ativista e tem uma longa estrada nesse mundo. Mano Gicatetembo, atualmente, como é que encara no geral, fazendo um balanço geral do ativismo do povo dos Estados Angolanos? Portanto, Mano, olha, a pergunta é boa. E dizer que o ativismo no nosso país, nos últimos anos, daquilo que é a minha opinião, comparando com anos atrás, mas hoje a gente vai sentindo com eficiência e as pessoas vão atuando. O ativista é uma pessoa que atua com base naquilo que é o contexto que a gente está a viver. No nosso contexto atual, estamos a reclamar várias situações que estão acontecendo no nosso país. Há uns que vão falando da situação política, diretamente ideológica, há outros que vão falando de questões sociais deprimente, a falta de defesa, por exemplo, no meu caso, das crianças que estão à deriva, prostituição, crianças atiradas no jacaré, crianças que dizem que são feiticeiras, entram nos hospitais, mas 95% das crianças que entram, Regina, Machel, foram vítimas de prostituição. Tudo isso é que cada um de nós, os ativistas, vamos nos batendo, no sentido de chamar a atenção àqueles que são os autores principais da política, àqueles que são os fazedores da política. É claro que muitos de nós abraçamos uma revolução de ideias no sentido de mudar o paradigma e o comportamento daqueles que governam Angola pensando que estão a governar algo que pertence na sua mãe e no seu pai. Daí, então, nós viemos por causa dessas situações. Essa é a lacuna aberta, participe desse ativismo que a gente vai fazendo. E eu sinto e vejo, sinto a garra de muitos e vejo a posição de muitos no ponto de vista positivo. E aqui estamos com 12 atores que têm tido posições positivas no ponto de vista da emancipação da mente daqueles que querem continuar a refletir o Mangola melhor para o futuro. Este é... Ok, exato. Ok, irmão, muito obrigado, digamos, pela sua posição introdutiva no que faz referência o nosso ativismo no país. E, predador de notícias, como um fazedor também, como um fazedor de opinião e como uma pessoa que trabalha praticamente diretamente com os ativistas, nós acompanhamos o teu trabalho diariamente, tens feito um bom trabalho, como disse já nosso mano, de Gatetemba. Como tu, na sua opinião, o nosso ativismo em que ponto está? Olha, o ativismo, na palavra certa, ativismo, eu vejo que nós estamos indo por um bom caminho ainda. Nós vimos que, tipo, temos aqui o nosso todo mundo sabe no meu canal que eu tenho bastante respeito por ele, e se nós vermos as lutas do Manu de Gatetemba, do Mos Califa, entre outros, essas cotas que já vem a body time, nesse mando, nós vamos dizer que o nosso ativismo hoje está num bom caminho. Está num bom caminho. Por que eu falo que está num bom caminho? Porque essas pessoas como de Gatetemba, entre outras, tem, tem tido, como é que fala? Mais garra, mais funcionamento que é para incentivar outros jovens a se levantarem, está a ver? A terem opinião própria, a não ser Maria vai com os outros, está a ver? Tipo, e o bom disso tudo é que, tipo, eles não obrigam as pessoas, tipo, ah, você tem que aceitar aquilo que eu faço, está a ver? Eles dão oportunidade para as pessoas também aceitarem fazer as coisas deles, está a ver? e também não perdendo o foco que a nossa luta é única, que é Angola, está a ver? Nós temos visto várias cenas aí entre meios de ativistas, mas isso não nos define, está a ver? Eu não me considero ativista porque eu nunca fiz nada pelo ativismo, está a ver? assim, eu falo assim sempre, porra, tem que ficar para construir uma de faculdade na banda, está a ver? Boa de faculdade mesmo, porque é isso que, tipo, uma dica entre outras que o Scott tem feito, isso é que é ativismo de verdade, está a ver? São pessoas que lutam, vão atrás de pessoas, marcam reuniões, chamam pessoas e tudo mais e ajudam pessoas, entendeu? Olha, é muito pouco ainda, eu acredito que daqui a mais de, daqui a mais uns cinco, quatro anos, isso vai, vai acontecer o que está acontecendo em outros países, como Nigéria que a gente está vendo agora, que aconteceu no Marinho também, o angolano já vai perder aquele medo que, tipo, e assim, eu vou falar, vou falar, primeiro está a minha vida, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus sobrinhos, tudo mais, está a ver? E aí, o nosso ativismo está em um bom caminho, muito bom caminho mesmo e eu, assim, todos os dias, eu acordo com a NIA, porra, Deus, muito obrigado por ter me incluído nesse meio, está a ver? porque são pessoas muito exemplares e eu cada dia mais que falo e eu estou aprendendo mais com essas pessoas também, entendeu? Então, por isso que eu falo que o nosso ativismo está indo, está em um bom caminho, está em um bom caminho e eu peço a Deus todos os dias que nós não paremos, não paremos mesmo, não paremos mesmo e continuamos a fazer o que o Mano Jiga tem feito, o que o Mano Lio Pasta tem feito, o que o Mano Leonardo 40 também tem feito, entre outro Mano, Itaú Samosuco, entre outros Manos, tem feito, então, continuamos sempre porque toda luta tem um sacrifício e todo sacrifício tem uma vitória depois, está a ver? Entendeu? E as pessoas lutam hoje para amanhã depois sentarem em um lugar e se derem bem, está a ver? Ainda por isso é que nós não devemos parar, o nosso ativismo está top, está doce e está indo no bom caminho, é isso que eu tenho que falar. Ok. Gostei muito da sua humildade e o modo como te expressas reconhecendo o bom trabalho, não só do Mano Jiga Tetemba, do Lio Lio Pasta, entre outros, e fazedores do ativismo e que tem dado contribuído ao nosso país. É fundamental reconhecer essa parte, digamos, é isso que precisamos. E o nosso Mano, o Mano Lio Lio Pasta, na sua opinião, és de acordo de que o nosso ativismo está num bom caminho e que precisamos melhorar ainda mais. O que é que pensa? Vejo que o nosso Mano Lio Lio Pasta, eu perguntava aqui, qual é a sua opinião sobre o nosso ativismo? Estamos num bom caminho? Acho que ele está resolvendo os problemas da imagem dele. Internet, eu acho que está lento. E a... Consegue nos ouvir? Mano Lio Lio Pasta. Leonardo, só uma pergunta, só uma pergunta, por favor. Não estamos live de onde? Facebook ou YouTube? Não, Facebook, Facebook. Parece que a gente não está a passar. Não está no Facebook, na tua página. não está, está no Facebook. Está, está, agora está, agora está, agora está. Sim, sim. Ah, então tenho que fazer o refresh. Espera aí. Não faz muito. Mano Lio Lio Pasta, consegue nos ouvir? Penso que o nosso Mano Lio Lio Pasta de momento está... Está com o problema da internet. E eu acho que deve estar a fazer também aí no live a partir do telefone, ou não sei como é que é, mas nós vamos continuar e é muito bom, é muito bom ouvir dizer, ter opiniões sobre pessoas direto ou indiretamente ligadas ao ativismo, como o nosso Mano aí, empreendedor de notícias, que não é um ativista, mas está diretamente ligado aos ativistas e tem partilhado muitas opiniões dos ativistas. Eu tenho acompanhado todo o programa, praticamente, do Balo Muka, ele tem passado no seu canal e que é muito bom. Eu peço que outros youtubers, bloguistas, entre outros fazedores de opiniões, também possam fazer a mesma coisa. Então, já que o nosso Mano Lili Pasta não está em linha e os outros não entram e não entendemos o porquê, nós vamos continuar. Mano Jigatetemba, o presidente da República fez um discurso sobre o Estado da Nação no dia 15, dois dias. No geral, o que é que pensa? Qual é o resumo? Qual é a conclusão que tira sobre aquele discurso do presidente da República sobre o Estado da Nação? Olá, Leonardo. Ele falou aí em vários pontos do Estado da Nação e, ao meu ver, dos vários pontos que o presidente falou do Estado da Nação, a gente, é assim, vamos ser sinceros quando tivemos a falar do presidente João Lourenço. Ok, houve um tempo que não havia a possibilidade de se fazer oposição política em Angola porque o presidente João Lourenço estava a falar aquilo tudo que nós queríamos ver e que queríamos ouvir um presidente da República a falar para nós depois dos 38 anos do calvário do José Eduardo Santos. Então, estávamos convictos que quando chegasse o momento como esse de sair da palavra passão, a posição do presidente seria outra. Infelizmente, se nós queremos ajudar a nossa terra a melhorar e nós queremos que Angola muda, temos que ter coragem, temos que dizer que vamos perder tudo, até mesmo a nossa vida, mas não vamos hesitar na hora de dizer a verdade. O presidente esteve muito aquém daquilo que a gente esperava. Está a perceber, então? A gente esperava que o presidente fosse um bocado mais honesto em falar-se da situação que nós estamos a viver. Mas, Manojica, qual é a situação que nós estamos a viver que você sabe? Por exemplo, como por exemplo, os preços da cesta básica, a comida em Angola está cara. Você se compra um saco de arroz na Síria, são 14 mil e quanza. Está a ver? É pá, uma pequena manteiga, 5 mil, mas as coisas estão caras. E a vida do cidadão está cada vez mais cara. E já está a ficar acima daquilo que é o rendimento mensal das famílias. Está a entender? Nós temos situações que o presidente falou das crianças. As crianças em Angola são vulneráveis. Quando o presidente falou no aspecto da corrupção, o que nos mais chocou foi o presidente dar-nos a entender que a luta da corrupção está a correr sim, senhora, muito bem. Tem pessoas, sim, senhora, que estão a ser presos. Mas o que a gente fala do combate à corrupção é que o diretor do gabinete do presidente da República estão a l'acusar não só na TVI, já está a passar também aqui na BBC, estão a lhe acusar que ele está metido na corrupção, que ele tira por dia 100 mil dólares no Banco Nacional de Angola. Quer dizer, então, está a ir contra a mão aqueles que são os princípios que nós viemos desde o princípio. Daí é longo, é muito longo, são duas partes daquilo que é o discurso da nação do presidente, são duas partes muito longas, a gente não lhe tira o mérito daquilo que é de bom, mas, infelizmente, há muita coisa aí que deixa nos inquietar. Fala-se que as mulheres angolanas serão a cara, a cara da agricultura familiar. Elas estão a ser baleadas nas salinas, ali em Benguela, mas queremos falar o quê? Então, é isso que nos inquieta e essas nossas posições, à medida que o presidente da República vai emitindo posições de mentira, as posições daqueles que são os fazedores de opinião vão ter que endurecer mais e há de chegar a um ponto que as coisas vão ter que ter um termo final, um meio termo, mas queremos dizer que o meio termo é que também o presidente do partido da oposição, do maior partido da oposição, estão a dizer que sou inimigo da UNITA, porque, ultimamente, estou a criticar a UNITA, estou a falar, estão a esquecer da nossa missão, a nossa missão é chamar todos para vir lutar para Angola, porque se nós só chamamos o MPLA, o MPLA vai ficar, temos que chamar também a UNITA, o Adalberto da Costa Júnior se pronunciou dois dias antes ou um dia antes do presidente, fez também o seu discurso e que, até certa forma, da forma que o Adalberto da Costa Júnior fez o presidente da UNITA, apertou a mão do presidente João Lourenço, o presidente João Lourenço quando falou dos 24 mil milhões de dólar, por causa do Adalberto mostrar mais números, o presidente da república foi obrigado a dizer que ainda há muito mais dinheiro, está a entender por aparecer, então, estamos a ver a oposição a usar a ferramenta que eles têm que é o seu partido de oposição, estão a falar, estão a se impor, estão a vir notícias, TV UNITA, a democracia é assim, não pode ser só o MPLA que tem que governar nos nossos tempos em Angola, está a entender, mano? Então, indo para a pergunta que me fez sobre o Estado da Nação, o presidente não esteve bem, essa é a minha opinião. Ok, então, predador de notícias, na sua opinião, como é que foi o discurso do presidente sobre o Estado da Nação? Olha, a primeira coisa deixa eu falar, nesse dia eu tinha uma coisa muito importante para fazer, que era até para editar o Balumuca, que eu fiquei muito nervoso, não editei o Balumuca para assistir aquela porcaria de discurso, sinceramente, é para lá. É verdade. Geralmente, é assim, o discurso, vocês sabem minha opinião, Leonardo, você sabe minha opinião, que é que, não sei se você viu, durante o discurso, eu estava publicando um boi de cenas, um boi de coisas, né, no Facebook, perguntando, mas será que esse senhor está falando em Angola? Esses senhores moram aonde, então? Eu quero saber, será que lá no Palácio da Presidência é nuvem que, tipo, esses tios todos aí, esses tios barrigudos aí todos, eles moram aonde, então? Moram em que lugar? Angola mesmo? Está entendendo? É isso, porque o que ele estava a falar, o que o presidente da República estava a falar, não é em Angola aquilo, mano, está entendendo? Não é em Angola, aquilo não é em Angola, nunca aconteceu em Angola e nunca vai acontecer, sabe por que que nunca vai acontecer? Por quê? Porque o MPLA nunca tem o objetivo de resolver os problemas do povo, está entendendo? Porque se o MPLA tivesse o objetivo de resolver os problemas do povo, o próprio João Lourenço deveria demitir-se, está entendendo? O João Lourenço vem ao público a falar que o governo roubou mais de 24, o antigo governo roubou mais de 24 milhões, bilhões de dólares. O João Lourenço não era ministro da defesa, então? O João Lourenço não participou no anterior governo. Como é que ele vem falar com o antigo governo? É para quê? Para deixar em má imagem que José Eduardo Santos e José que roubou? Não, não é o discurso da nação, não estávamos à espera que ele falasse de muitas coisas que ele nem sequer chegou perto para falar. Ele vem falar que as autarquias nunca foram convocadas, né? E tudo mais do Ereva. Porra, nós temos, o mais engraçado disso tudo é que há anos atrás nós vimos que os trocos de Cornuto de Souza entre outros ministros de não sei o quê a disser isso foi há dois anos atrás, três anos atrás, tem provas de sites que publicaram para entender que o governo e uma coisa eu não sabia que depois da transação, depois da guerra, em 2002, eles conversaram isso que tipo, eles iriam acertar sobre a diversificação da governação e tudo mais do Ereva. Então, quer dizer que as autarquias, a luta já vem desde 2005, desde 2005 até hoje. Nhete, nhete, por que eles não querem aprovar isso? Eles têm medo. Por que têm medo? Porque vão, porque não vai perder. tá entendendo? E o que o João Lourenço contou naquela porcaria de papel que cola mais uma hora a ler, mano, aquele teatro, praticamente teatro, vai, estás a ver? Praticamente teatro. E uma coisa que eu quero falar aqui também, já que o mano Hitler entrou aqui, eu quero falar aqui para toda a sociedade angolana, olha, a oposição, a oposição, o governo sombra, que é o governo que tem mais garra, nós não devemos maneirar nas palavras como estamos a falar desses senhores. Tá entendendo? Porque esses senhores não merecem o nosso respeito. No país dos outros, no país dos outros, não há excelência fulano, é chamado no nome, João Lourenço. Tá entendendo? Esses senhores não merecem o chamado de suas excelências. Esses senhores, a única coisa que eles merecem é o quê? Isso é chamado vagabundo todos os dias, gatuno. Tá entendendo? Porque é isso que eles são. Nunca tiveram compromisso com o povo. Tá entendendo? Nunca tive... Pergunta à minha mãe se hoje conseguem comer frango. Pergunta à minha mãe se hoje conseguem comer frango. Quanto é que está uma coxa de novo? Tá entendendo? Então, é isso que nós queríamos que o Jair Louco falasse no Estado da Nação. Olha, estamos a baixar o preço do petróleo, estamos a baixar o preço da gasolina. Tá entendendo? Porque quem sofre nessa porcaria toda no aumento de preço é o povo, o cidadão, não sei... Tá entendendo? E agora, quem faz esse vagabundo? Somos nós, os nossos impostos, o nosso IVA. Tá entendendo? Por isso, não devemos aceitar. Não devemos aceitar. Tá entendendo? Não devemos aceitar. E o discurso do Estado da Nação foi simplesmente um teatro, um erro catastrófico. Tá entendendo? Um erro catastrófico. E nós faremos questão de todos os dias vir aqui a público desmentir tudo que esse vagabundo do João Lourenço andou aí a mentir. Nós faremos questão. Vamos gastar internet, vamos gastar tempo pra sentar, pra desmentir na comunidade internacional. Porque isso tudo que ele tá falando é pra passar imagem bonita na comunidade internacional. Tá entendendo? Que tá tudo bem. Todas as entrevistas que ele dá, olha, já não estamos a bater mais a polícia, já não estamos a bater mais ativistas. Mentira. Tá entendendo? É porque a nossa imprensa é toda monopolizada. Se não, se tivéssemos a imprensa tipo nos Estados Unidos, na Inglaterra, Brasil, esses outros países, o João Lourenço já era, meu. Tá entendendo? É mais ou menos isso. Mas nós, por isso que temos o canal MS TV, temos o Balumunca, temos o Rei do Romantismo, temos o Angola Central, Central Angola, pra distorcer tudo que esse vagabundo do João Lourenço andaria a falar e a mentir o povo angolano. Jamais. A luta não vai parar nunca. Você pensa que vamos parar, não vamos parar. Mesmo na cama do hospital, estaremos lutando todos os dias por esse povo angolano. É mais ou menos isso. O discurso foi uma bosta, tá, já? É isso. Ok. Ok, essa foi a grande opinião e posição do nosso humano predador de notícias. E também darei boas-vindas ao nosso irmão Hitler, ele que é um, além de ativista, um acadêmico, um político, um analista político, econômico e cultural. Nosso humano, bem-vindo e, digamos, o tema, como sabe, é a participação dos ativistas na vida política angolana. antes perguntava aos outros convidados como está a vida, a nossa vida ou o momento do ativismo angolano, ou dos angolanos, em Angola. E também, em seguida, perguntava sobre o estado da nação. Podes fazer um discurso único sobre essas questões? Sem problema. Muitas questões, mas antes, eu mais gostaria de agradecer pelo convite que me foi dado, né, para estar aqui com vocês, a partilhar essas ideias e saudar também os caros, os painelistas aqui, os colegas que estão aqui, o Predador de Notícias, o Jicatetemba e também para ti mesmo, Leonardo, porque juntos nós somos mais fortes. Fazendo mesmo já a ligação com essa questão que você nos coloca, eu gosto muito de investigar a percepção que o regime tem dos ativistas. O Sebastião Martins, que foi o chefe do CINSE e ministro do interior nos anos de 2011, 2012, ele dizia esses miúdos não têm uma capacidade de mobilização que vai sair de uma esfera de conseguir mobilizar mais de 30 pessoas para uma manifestação. Isso está no livro dele, Labirintes Mundiais. Hoje em dia, quando eu vejo a dimensão que nós atingimos, fico muito orgulhoso por saber que houve manifestação na Lunda Sul, houve manifestação na Lunda Norte, o presidente da República para ir em Malanje teve que prender os ativistas que estão lá. Isso significa que nós estamos a causar impacto na nossa sociedade. Quando temos, por exemplo, a partir da Inglaterra, os ativistas estão lá, mesmo que não vão realizar manifestação, mas estão sempre presentes, realizando lives, temos o predador de notícias que não nos cansa aqui, está sempre a produzir coisas e muitos todos, eu vejo que nós estamos a caminhar numa velocidade que o regime não vai conseguir nos controlar. Não vai conseguir nos controlar por quê? Porque ele antigamente achava que as pessoas têm medo de comentar. Nós antigamente tínhamos medo de mostrar as nossas caras. Hoje ninguém tem medo do regime. As pessoas falam como quiser. Eu não digo somente os ativistas, para falar mesmo cidadão normal. Agora, recentemente, partilhei até um vídeo de uma jovem, enquanto o presidente discursava, ela fez um vídeo e se você vê o perfil daquela moça, não tem nada a ver com o ativista. E temos o recente caso da Joyce Zal, que em plena televisão foi dizer ao João Lourenço você vai gostar em 2022. Isso demonstra que nós estamos a caminhar num ritmo que saiu fora do controle dos serviços de inteligência e segurança do Estado. Em que medida? Em 1991, quando foi constituído o multipartidarismo, o MPLA tinha definido vamos ter que tipo de partidos políticos na oposição. Ele definiu o perfil para os partidos políticos, o perfil para organizações da sociedade civil, o perfil para as igrejas. Em momento algum ele pensou que um dia podia ter redes sociais, que essas redes sociais poderiam influenciar ou operar mudanças em Angola. Eles, quando se deparam com essa dinâmica que os ativistas estão a utilizar a partir das redes sociais, eles não têm resposta suficiente, por mais que tentam dar as coisas, não conseguem. E uma das coisas boas que as redes sociais nos trazem é precisamente esse aproximar das pessoas. Em Angola, antigamente, para falar política, era nas escolas, nos debates, mas não poderiam falar muito na faculdade porque está cheio de bofia. Agora, aqui nessa live onde nós estamos, não tem como um bofia vir nos impedir, a não ser que eles vão rastrear o nosso link e tirar o link do ano, está sabendo? Não tem como uma bofia vir nos impedir de falar. E cada pessoa que estiver a nos acompanhar está a nos acompanhar a partir da sua própria residência. Logo, não tem como o sinfo ou o sinse se desdobrar o suficiente para nos travar. Então, o caminho que nós temos aqui é só para frente e eu só peço aos irmãos, os que estão aqui presentes e os que não estão aqui, por exemplo, na live, mas estão aqui a nos acompanhar. A união faz a força. Juntos, nós somos mais fortes. Nós temos que ter um alvo. A primeira coisa que nós temos que ter é um alvo, um objeto. O que é que nós queremos? Essa é a questão que devemos nos colocar. Esses senhores do MPLA, antes de formarem o próprio MPLA, eles tinham um objetivo, discutir o nacionalismo em Angola, como criar aquele movimento Vamos Descobrir Angola, criaram não sei lá o quê, mas depois conquistaram o poder, distorceram, não sei o quê, mas eles tinham um objetivo. O Savimbe, quando criou a UNITA, tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Enfrentaram os colonizadores, não sei o quê, por aí fora. E nós, os jovens, também agora temos o nosso alvo, que é o inimigo comum, o MPLA, que não está interessado. E eu vos convido aqui vocês a refletirem muito, porque o João Lourenço está se constituindo um ditador pior do que José Eduardo dos Santos. Se vocês viram o discurso da nação, José Eduardo dos Santos nunca mentiu publicamente assim, eu nunca convoquei as eleições, não sei lá o quê, ele nunca fez isso. Ele cometeu muitas atrocidades, mas nunca chegou nesses níveis. o próprio João Lourenço em 2018 disse que estão a ser criadas as condições para descentralização administrativa. Em 2018, no discurso da nação, passou 2019, estamos em 2020, diz que nunca foram convocadas, não sei o quê. Ele demonstra uma certa falta de seriedade. E o mais agravante é que o João Lourenço colocou-se numa posição de alguém que está acima da lei. acima da lei, por quê? Esses casos dos marimbondos que estão a ser julgados, não sei lá o quê, não está a ser julgado num tribunal, está a ser julgado pelo Ministério Público. O Ministério Público é a continuação dos poderes do presidente na linha da justiça. O ministro da justiça é auxiliar do presidente. Significa que se esses casos não estão aí para no tribunal, quem está a julgar é o presidente da república. Se o presidente dizer num procurador condena o fulano, não condena o fulano, o procurador está a fazer o jogo do presidente. Então significa que em Angola não há separação dos poderes e o presidente João Lourenço está acima daquele rei lá da França naquele tempo da ditadura francesa, o rei Luiz 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 14 por aí. O João Lourenço está acima dele porque ele tem tudo, tem tudo. Você imagina, por exemplo, no caso da Isabel dos Santos, no caso do... O Zeno foi no tribunal, mas tem muitos casos, tipo do Copelipa. Quem é que vai determinar que a TV Zimbo, esses todos os canais que foram recebidos, que esteja na mão do Estado? Tem que ser o tribunal e não é o procurador, é o procurador e não tem esse poder. Ele tem poder de investigar e depois mandar tudo na responsabilidade do tribunal. O senhor, esses Copelipa, entre outros gatunos, eles também têm direito de constituir advogado e defender-se no tribunal. Nós nem estamos mais a chegar no tribunal porque já temos um Deus chamado João Lourenço que resolve todos os problemas. Isso é grave, é grave que está acontecendo em Angola. Veja agora uma coisa, tem o controle da TV Zimbo, tem o controle da TV Palanca, agora também já há uma quarta operadora. Fui investigar sobre essa quarta operadora, só existe nos países que têm ditadura. Na República Sara Ocidental, no Uganda, no Congo, não é uma operadora que está na África do Sul, que está em Cabo Verde, que está em Senegal. Por que ele foi buscar essa operadora? É para controlar as conversas no WhatsApp, as conversas no Facebook, tal como o Miala foi comprar lá o aplicativo, porque eles estão a ver os inimigos do MPLA, quem são? WhatsApp, Facebook, porque lá onde as pessoas andam aí partilhar informações contra o regime. Então, eu convido todos os angolanos a não cruzarem os braços, porque o que está a acontecer em Angola vai ser grave. Quando o senhor João Lourenço constitui um Conselho da República com mais de 50 pessoas, a FNA tem os seus alvos que é o Carlos Rosado com o propósito de comprar o silêncio dele, porque ele está a pensar que todos os angolanos estão dispostos a se venderem. Então, eles têm fase, eles têm fase. Então, agarrar o Carlos Rosado, se nós deixarmos nosso irmão Carlos Rosado ir, depois vai ser o Gica, depois vai ser o Predador, depois vai ser o Leonardo, vai ser assim. Por isso é que nós temos que estar unidos mesmo com esse nosso cota Carlos Rosado, que, você imagina, eles pensaram que ao lhe nomear podiam lhe calar. Vai na televisão, não querem que ele fale. O que eles vão fazer? Vão começar agora a lhe ligar para lhe ameaçar. O que você quer realmente? Porque essa gente é assim. Em 2012, uma jornalista desapareceu e não era angolana, chama-se Miloca. Miloca Pereira. Até hoje, ninguém sabe o paradeiro dessa senhora. Essa gente é muito perigosa. E se nós não continuarmos a combater esses senhores, eles ficarão muito tempo no poder, porque o MPLA tem meta, nós queremos ficar no poder igualzinho ao partido do México, o PRI, partido revolucionário. Olha, 81 anos no poder consecutivo. Mas tem uma coisa boa nesse partido do PRI, se mataram entre eles. Para sair do poder tiveram que se matar entre eles. E é isso que poderia acontecer no MPLA. Eu já falei isso, não deixamos. E aí, nosso mano Jika Tetemba, nesse mesmo discurso sobre o estado da nação, o presidente da República disse que foram criados no primeiro semestre de 2020 19 mil empregos, nesses mesmos 19 mil empregos foram despedidos 7 mil trabalhadores e que outros mais de 14 mil, se nós estou em erro, foram suspensos. Mas não acho que tenha aqui uma contradição, porque se foram criados 19 mil empregos, 7 mil foram dispensados e 14 foram dispensados e outros foram em suspenso. Mas como é, que análise faz sobre esses dados do presidente da República? Olá, em primeiro lugar, eu quero aproveitar a oportunidade de dar um grande abraço a partir daqui, um abraço virtual ao Itla, Samsung. Bom, mano, bem-vindo. É uma honra, é um prazer, estamos a dividir aqui essa coisa. O predador de notícias, este aqui é o responsável por tudo que acontece. Portanto, mano, Leonardo, o presidente da República não pode pensar, é por isso que muita gente me pergunta, estás sempre a falar, não estamos em 1980? Nós já somos adultos, os angolanos estão no mundo a fazer diferença, olha, estamos a falar aqui comunidade internacional, aqui estão admirados com o comportamento do João Lourenço, esse é o caso do Elde Trudes, do diretor do gabinete de presidente, como é que os ingleses sabem? Porque o Elde Trudes, porque a TVI passa o programa dentro daquilo que é a televisão da União Europeia e cada canal da televisão da União Europeia vai lá buscar a sua informação, a BBC vai buscar para informar os seus, é o caso do Elde Trudes, eu a chegar em casa aqui os meninos me falaram, papá, olha, parece que em Angola é uma junrobo no gabinete do presidente, vimos aqui na BBC e todo mundo criticou, está a entender? Então, não podemos vir mais ter com comportamentos pequenos. Vou já responder o que estava para me dizer, aqui na Inglaterra tinha o embaixador Rui Mangueira, muita gente está dizendo, é os vídeos do Mano Gica que tirou o Rui Mangueira, na, 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 na. O Rui Mangueira foi ministro da Justiça e dos Direitos Humanos no momento que se cometeu más atrocidades e violações dos direitos humanos e o Rafael Martes fez um, uma investigação das execuções somárias em Luanda 2016, 2017 e que fez também em inglês e que rolou aqui na comunidade onde é que as pessoas os jornalistas, a comunidade jornalística ingeram aquilo e sabiam, sabe como é que os ingleses diziam no Rui Mangueira? O Rui Mangueira é como cuspir na boca da democracia, ele não devia estar aqui, daí era uma questão de tempo. Então, o presidente João Lourenço, as chances dele estão mesmo contadas, porque quem levantou a fasquia da expectativa da mudança em Angola foram os discursos que o presidente deu no Duma, na Rússia ali na União Europeia em todos os sítios que o presidente falou da expectativa expectante de mudança e o mundo aqui queria até houve uma coisa incrível aqui na Inglaterra o Partido dos Conservadores não é muito amigo do MPLA mas esse que é o primeiro-ministro fez um Twitter grave que lhe deu para o Bulê, mas que ele disse assim, não João Lourenço, bem-vindo ele está disposto a mudar, primeiro lugar em Angola, a combater a corrupção ao seu longo prazo e a respeitar os direitos humanos em Angola que sei que levou sete tiros as nossas irmãs ali as nossas mamãs estão a ser corrida com balazes o mundo todo está a ver e nós, eu digo mesmo assim nos meus irmãos aqui nós não estamos a passar dificuldade que os nossos irmãos estão a passar então nós temos que estar na frente mostrar todas as caretas que esses indivíduos estão a fazer essa é a nossa missão agora, quanto a essa situação dos empregos o presidente está a passar uma situação com quem diz nunca mais digas aquilo que nunca vais conseguir cumprir o presidente está a lutar com esta coisa do emprego dos 500 mil empregos até chegar o ano da pré-campanha camarada presidente não vais conseguir porque não é possível até a fábrica de trator que foram montar lá em Angola aquilo não é fábrica aquilo é uma fábrica que vai montar eles não vão fazer a roda lá em Angola a roda vai... é uma fábrica eu vou montar é como na fábrica de vinho me mandaram uma imagem que eu fiquei chocado o vinho estava já pisado de Portugal os nossos irmãos abrem só despejam põem lá os líquidos vinho medem na Angola nós não somos crianças nunca não façam isso façam as coisas devagar devagar ao bem vamos chegar lá então o presidente está a tentar depois da vergonha que passou também aqui no... a comunidade internacional não viram e os jovens do mundo estão a se questionar quando na feira de emprego os jovens angolanos foram avacalhados na sua própria terra ali com os certificados todos nos chãos as pessoas a dormirem é uma pouca vergonha e vem-se com mais um discurso assim é para estarmos a sofrer muito mas o mais importante é que eu vou vos dizer os inimigos da Angola só não atacam a Angola não é por causa da segurança não é por causa do governo por causa desses jovens angolanos que em toda parte do mundo vão falar de qualquer coisa sobre a Angola é só os inimigos da Angola têm medo da Angola por causa disso então não podemos deixar estamos mesmo na beira de salvar o nosso povo é aquilo que eu sinto tá vendo? Ok Brasileiro de Notícias sei que acompanhaste também o discurso sobre o Estado da Nação e mas a minha questão é mas esses números assim tão elevados que depois segundo a opinião pública não correspondem com a realidade mas o que que acha que está por detrás disso será que são os auxiliares do presidente da república que trazem informações erradas caluniosas ou em parte também direto ou indiretamente o presidente da república não é atento às questões reais do país? Olha o olha o Zela também quero agradecer aqui né a chegada aí do nosso Manu Hitler e é uma pessoa também que tem muito respeito e a que tem aí sempre a dar carga aí nos jovens é isso Manu não parem e a respondendo aqui a tua pergunta Manu eu vou te perguntar olha em cima da tua pergunta eu vou te fazer outra pergunta tipo deixa eu te perguntar que emprego que ele está a falar é papata engraxador taxista cobrador ou jogar não te irrites isso é são esses empregos que o Zela provavelmente deve estar falando porque de emprego porque Manu é triste e o João Lourenço via público ele falar isso ainda por cima no estado da nação em que todos os países do mundo do mundo a economia totalmente degradável baixa todo mundo sendo desempregado como é que João Lourenço conseguiu criar 19 mil empregos no estado da pandemia como se as empresas em Angola estavam a fechar em que lugar ele criou isso agora falar também que João Lourenço não está a ver as pessoas não estão ali falando João Lourenço é adulto está entendendo a prova disso é o que é é é é a biblioteca do BIE aquela biblioteca que deu problema ele não veio a público falar porque vai responsabilizar as pessoas que lhe mentiram agora se ele tivesse mesmo juízo e compromisso com vocês ou conosco ele não deveria substituir as pessoas que lhe mentiram na vez passada eu acredito que a mesma a mesma pessoa que escreveu aquela porcaria da biblioteca lá é a mesma pessoa que escreveu esse discurso está a entender vou repetir mais uma vez aqui povo angolano o MP lá não considera vocês como povo enquanto você não tiver cartão do partido está a entender eles não têm cumprido isso com você e nunca vão ter desde 74 estamos a levar estudante fora do país até hoje não temos infectologista os chinês estão a vir mais ainda nos cuidar mais os cubanos o madia carpinteiro na Cuba estava em Angola é médico chega aqui só começa a cortar a perna de pessoas está a entender é isso que eu falo e esses médicos esses cubanos aí não vão cuidar de vocês vocês mesmo ir lá no hospital público dormir na rua mesmo está a ver dormir na rua mesmo o povo angolano o empelar o governo eles confundem muito o estado e o governo eles ainda não sabem diferenciar muito isso mas o próprio empelar não tem nunca teve e nunca vai ter cumprido isso com vocês o projeto água para todos meus irmãos esses dias nós vimos as imagens no hoje ainda que arrolai na internet água para todos olha eu na minha banda no Bito tinha uns olha é triste você viver ao lado do rio e passar sede está entendendo e beber água está entendendo ao lado do rio tem país no mundo que não tem rio mas água não falta luz não falta está entendendo isso que esses magias costumam fazer é drástico o povo é pacífico demais o povo é pacífico demais mas isso um dia vai acabar vai acabar e quando isso acontecer nós estaremos lá para rir nós vos avusámos vocês tiveram a chance de sair não saíram bem já vão sair mal está entendendo porque mano via público mentir mais de 30 milhões de pessoas falar que você arranjou 19 mil emprego afinal o emprego é quem se beneficiou até hoje aonde e também juventude na fora do emprego queriam vos matar na manifestação de emprego vocês não foram porque temos que lutar por um som uma só coisa você quer ter boa vida quer ter coisas boas quer ter saneamento básico direito de ir e vir porra ajuda os irmãos que estão aí a lutar levanta com o café que ele vale agora sim predador está entendendo com o café que ele vale com o café que ele vale está entendendo é com bilhanda então é mais ou menos isso irmão o João Lourenço mais uma vez o estado o discurso eu considero aquele discurso como um teatro era mais ou menos um teatro bem roteirado mesmo quem escreveu o roteiro escreveu muito bem e quem ensinou também ensinou que são os militantes dele aqueles avós que passam dia lá no parlamento é um lixo praticamente e o MPLA nunca vai ter compromisso com vocês é mais ou menos isso isso é tudo dizer que o dolar isso é cego ele não está a ver ele está a ver ele sabe do que está acontecendo no país sempre soube ou o Magé vive no espaço quando ele quer descer para Angola desce ou ele mora mesmo aí em cima não quer porra como então dizer que ele não está a ver ele sabe está a entender ele sabe é mesmo comportamento ditatorial é tipo aquilo que Manojiga Manojiga fala todos os dias no Balomuca porra como é que os niggas vão construir escola é escola que estão a inaugurar agora não tem biblioteca é porque eles não querem que você abra a visão está entendendo tem todo tem todo tem todo um como é que fala tem todo um uma estratégia é estratégia do governo vou dar um exemplo você que quer subsair na vida você que quer eu sou muito fã do capitalismo porque eu gosto de ser chefe de mim mesmo não gosto de ser chefe então eu sou muito fã do capitalismo agora quando o João Lourenço é como é que fala é reconhecido na Cuba é reconhecido na Rússia é reconhecido na China mano é a mesma coisa ele está sendo reconhecido em Angola porque não muda nada está a entender eu não vou assustar com um país que não tem internet imóvel que não dá liberdade de expressão para os cidadãos não então é mais ou menos isso eu só penso para os irmãos eu estou aqui como predador de notícias fazedor de opinião e há manos lunguca cuca pequeno é com bilhão dá é com bilhão dá é mais ou menos isso irmão Hitler neste mesmo de sempre sobre o Estado da Nação a Unita deu cartão vermelho do tempo todo sobre o discurso do Presidente da República e qual é a sua posição foi uma atitude correta porque há uma divisão de opiniões sobre a sociedade civil alguns dizem que foi uma atitude errada outros dizem que foi uma atitude acertada outros dizem que é liberdade de expressão é liberdade política enfim mas qual é a sua opinião sobre isso foi correto a Unita esse gesto de dar cartão vermelho ao discurso do Presidente antes mesmo de dar uma resposta concreta disso gostaria de fazer lembrar que o discurso do Presidente é um discurso propositado e aquilo tem a ver muito com jogos psicológicos ele preparou um texto muito grande sabia que as pessoas não podiam acompanhar até o fim sabia que podia cansar as pessoas é aquilo que não achou que fala mesmo das técnicas de manipulação de um povo e ele sabia se nós recuarmos no tempo vamos ver que João Lourenço quando foi na província do Moxico no Alto Zambese ele disse no seu discurso que eu não quero ser enganado eu quero começar a constatar lá no terreno como é que estão a fazer as coisas quando foi na Uila disse a mesma coisa que ele quer constatar as coisas então quando ele aparece com esse tipo de discursos não sei lá o que ele sabe perfeitamente o que está a fazer e um elemento a ter em conta aqui é que o João Lourenço para ter essa posição ele estava a ser pressionado pela própria oposição ou seja dois ou três dias antes o Adalberto Costa Júnior presidente da UNITA fez um discurso a lhe pedir olha fala disso fala daquilo e aquilo os serviços de inteligência metem a mão na cabeça poxa está nos pressionando muito e depois tem outra cena recentemente nós tivemos muitas mortes a polícia matou muita gente e eles lá no discurso ele tem que falar como é que está o estado da nação como é que veja que o presidente não tocou nesses assuntos ficou como se nada tivesse acontecido não é que ele não sabe porque os serviços de inteligência e segurança do estado neste caso o Sinfo tem um por exemplo se ele tiver a fiscalizar o GICA e o Predador a informação tem que chegar no presidente quando eles dizerem que vamos tomar medida nesse indivíduo é com consentimento do presidente se por exemplo antes do presidente falar que foi inaugurada uma estrada ou que foi criado 19 mil empregos é porque os dados da estatística já lhe foi chegado o presidente fala que tem 19 mil empregos e ele vai fazer uma análise comparativa e se ele comete esse erro de dizer que não foi assim foi assim ele sabe perfeitamente o que está a fazer é aquilo que diz na Bíblia pai lhes perdoa porque ele não sabe o que faz mas aqui não aqui o João Lourenço não deve ser perdoado porque ele sabe o que está a fazer ele sabe mesmo o que está a fazer quanto a questão do cartão vermelho que foi apresentado vale aqui lembrar que não é pela primeira vez não é a segunda vez que a UNITA faz isso mas eu vou tentar fazer aqui uma resenha do Estado da Nação primeiro a primeira vez que foi que se deu um Estado da Nação um discurso à Nação foi em 2012 em 2012 o José Eduardo de Santos chegou na Assembleia primeira vez ele disse que não tem nada para falar porque tudo que ele tinha para falar já disse na tomada de pose e está na Constituição ele disse não tudo que eu estava para falar já ficou ultrapassado e em 2013 quando o José Eduardo de Santos vai é quando ele declara guerra indiretamente a Portugal quando ele diz as relações com todos os países estão bons só com Portugal é que não está bom aí foi fogo em 2014 foi quando a UNITA decidiu levantar cartazes cartazes na qual falavam da morte do Caçulho e Camuling e aquilo deu uma gerou um mal estar no José Eduardo dos Santos o que aconteceu depois dele sair daquele discurso o José Eduardo Santos apanhou o ataque e foi diretamente para como é que é para Barcelona porque porque ele não conseguiu ter tipo ela discursar havia um protesto em simultâneo e ele não conseguiu gerir aquilo em 2015 quando nós estávamos presos o José Eduardo dos Santos estava para ir discursar a nação o que que eles fizeram pegaram antigos combatentes do AMBO pessoas ligadas à UNITA lhes deram arma e lhes disseram quando o presidente estiver a passar disparem um deles sai daí vai queixa na direção da UNITA nos deram arma para fazer isso e como a UNITA dois dias antes decidiu vir ao público dizer que olá está acontecendo isso está acontecendo isso e o que que acontece o José Eduardo dos Santos não foi para o parlamento surpreendeu todo mundo e viam com desculpa não o presidente teve uma indisposição momentânea logo não pode estar aqui presente em 2016 foi quando ele se despediu muitos angolanos não estavam atentos quando José Eduardo dos Santos foi em 2016 na assembleia para discursar a nação ele despediu ele disse olá nos Estados Unidos está a meter lá um presidente que poderá mudar a política externa internacional aí ele estava a dizer claramente que eu não posso continuar no poder porque senão vou sair da forma inesperada e então a UNITA durante esse tempo todo andou a apresentar cartões agora vale aqui analisar se vale a pena esse tipo de oposição que a UNITA faz ou não isso tem de positivo mas eu acho que o que a UNITA deveria fazer enquanto partido da oposição enquanto maior partido da oposição é não participar das sessões de debate na assembleia se não falarem por exemplo das autarquias imagina só que os deputados estão a sair das suas casas chegam lá na assembleia vão falar vamos discutir lei que aprova lei decreto que o presidente vai restringir as chamadas e os deputados estão lá votam contra não fizeram nada está a ver? não fizeram o mais importante passou se vocês votaram contra ou abstiveram isso não importa mas agora se o MPLA se aperceber que esses deputados não estão a participar diretamente na assembleia vai começar a ficar preocupado para eles porque o MPLA sabe que a Casa C e esse outro partido PRS Fenel eles não lhes conta como oposição sabe que esses aí só estão lá por causa do dinheiro agora quando a UNITA também está aí o povo o que vai dizer que a UNITA o MPLA a Casa C são todos farinha do mesmo saco logo há uma toda necessidade para a UNITA começar a se distanciar desse tipo de práticas por exemplo estamos todos aqui a falar temos que implementar as autarquias e o presidente está dizendo não não implementamos as autarquias porque as leis não foram ainda aprovadas não foram aprovadas porque na primeira vez que nós fomos lá na assembleia ou seja a primeira vez que estavam a discutir a aprovação do pacote legislativo autárquico nós fomos lá fazer manifestação na assembleia a primeira vez foi dia 13 de abril de 2019 a assembleia ficou de abril até agosto sem falar de autarquias em agosto quando eles voltaram a falar das autarquias nós tomamos conhecimento fomos lá novamente protestar o que aconteceu? ficaram de agosto até dezembro sem falar das autarquias e quando chega em janeiro começam a vir já com os truques o que acontece? o MPLA percebeu que afinal não são só os partidos políticos que estão interessados nas autarquias esses ativistas também estão interessados nas autarquias logo temos que redefinir aqui como é que nós vamos partilhar os poderes com os partidos na oposição e com esses ativistas as autarquias por exemplo quem consegue ter que consegue conquistar voto nas autarquias são pessoas que têm notoriedade a nível da sociedade por exemplo os as referências sociais não sei o que por aí fora é que conseguem ter esses partidos políticos não são os do MPLA mesmo os da UNITA também por exemplo se perguntar a UNITA tem muito militante no Cacoaco dizem numa referência da UNITA não tem dizem numa referência da Casa CE não tem logo eles não querem que esses jovens ativistas começam a se interessar nesses assuntos porque imagina quantos seguidores tem o Jicatetemba quantos seguidores tem o Predador quantos seguidores tem o My Bro não sei o que quantos imagina se esses concorreram o que é que vai acontecer vão começar a tirar lugar desses militantes deles porque cada partido já colocou na cabeça que o nosso secretário lá no município é o nosso cabeça de lista para as autarquias então se for implementada as autarquias por exemplo vai disputar com pessoas que são referências lá no município mesmo pessoas do MPLA não lhes conhecem porque ele é administrador do Cacoaco vive no Talatona é administrador do Cazenga vive na Maianga o povo não lhes conhece só lhes vejam a passar nos carros de luxos a voltarem não estou a falar somente os de Luanda mesmo se você ir nas províncias nas outras províncias no interior você vai ver que o administrador do Cazombo vive no Luena o administrador do Lubito pode ser que vive em Benguela pode ser e assim é complicado essa gente ganhar as eleições autárquicas eles não têm quadros preparados e nessa coisa das autarquias tem uma coisa que é muito boa é que vai ter deputados a nível dos municípios quem serão esses deputados a nível dos municípios para você ser votado como deputado tem que ser referência estamos a ver no Brasil estamos a ver em Portugal as pessoas que estão quem vai procurar voto é você como candidato já não é mais o João Lourenço que está lá em cima que vai te falar porque não baza vota no meu amigo Gica Tetemba que está na Inglaterra para não ser como é que ele vai se desdobrar como é como é que são 160 são 164 municípios como é que o João Lourenço vai começar a mandar olha votam no autarca do Kazenga no autarca da Mayanga no autarca do Lumbar Languimbo não sei lá não tem como significa que você lá no município é que vai se virar para o teu povo por isso é que em Portugal por exemplo você está vendo que os partidos políticos em Portugal tem assim bloco de esquerda do Aveiro bloco de esquerda de Lisboa ele sabe que por exemplo esse partido bloco de esquerda em Portugal eles votaram em pessoas que não são do partido deles essa deputada da Guiné-Bissau que está no parlamento europeu quem votou são os do bloco de esquerda por quê? porque eles viram não nós queremos uma negra na assembleia e votaram veja sacrificaram militante do partido deles isso poderá acontecer nas autarquias quando implementar as autarquias os militantes do MPLA do Capoco vão dizer não nós não concordamos com o nosso partido vamos votar nesse eles vão começar a ser independentes isso vai complicar o sistema o MPLA não está preparado para isso olha se o MPLA não implementar as autarquias em 2020 não vai implementar em 2021 nem em 2022 o João Lourenço ele está a pensar que nós somos muito burros ele já fez um cálculo do tipo quando nós chegar em 2022 quando por exemplo em 2021 o MPLA vai organizar congresso no congresso vai ter militante do MPLA que vai querer concorrer com ele porque as coisas entre eles não estão boas então ele sabe que se ir nas autarquias com o congresso do MPLA não vai dar certo o MPLA vai fragmentado logo primeiro tem que passar o congresso do MPLA depois é que vão discutir sobre as autarquias agora imagina quando nós chegar em 2022 por exemplo o João Lourenço não fui capaz de fazer tudo mas vamos fazer no segundo mandato o que ele vai querendo a jogada que o João Lourenço quer é o seguinte tudo o que ele não está a fazer agora ele vai fazer depois de 2022 do tipo revisão da constituição se revisar a constituição o mandato dele vai ficar zero significa que ele pode ficar mais 15 anos no poder ele está vendo esse povo é muito bom é só lhes falar eles vão aceitar e a caravana vai seguir por isso por isso é que nós tal como o José Eduardo Pissanto dizia que a democracia nos foi imposta nós temos que impor no João Lourenço não só impor as autarquias impor a nossa agenda dele dizer olha no dia X o manico tem que sair da CNE no dia X as autarquias tem que acontecer no dia X tem que revisar a constituição no dia X você tem que reformar porque se não houver isso nós estamos fodidos porque nós não podemos ter esse juiz que nós temos em Angola juiz discotequeiros até chamar juiz esses senhores aqui é falta de respeito aos próprios juízes você talvez esses juízes veja só na Assembleia ou seja nós em Angola temos um acórdão 319 que diz o seguinte os deputados não podem fiscalizar os atos do poder executivo como é que foi feito isso esse tal de juiz Raul Araújo estava no ex não sei se estava no ex a fazer que esse estava lá com as namoradas dele os deputados do Empelar lhe ligam esses deputados da Unita estão a nos complicar muito como então eles têm direito de fiscalizar os atos do poder executivo o juiz escreve não ninguém pode fiscalizar os atos do poder executivo isso é inconstitucional a constituição nós aprendemos que a lei que está acima de todas as leis não pode um juiz chegar com um acórdão ah porque não ninguém pode fiscalizar os atos do poder executivo esse juiz é maluco ele estudou onde e isso aqui os outros na Inglaterra na França começaram a discutir há 200 anos atrás esses montesquios já morreram há muito tempo que disseram que tem que ter separação dos poderes nós de Angola ainda estamos a discutir direitos civis políticos não podem nós temos que começar a discutir outras coisas temos que avançar o país está muito atrasado estamos em pleno século XXI estamos a ter um presidente que tem os poderes que o presidente da república de Angola tem ultrapassa da rainha da Inglaterra ultrapassa lá do rei de Marrocos da Espanha é porque nós mesmo estamos a dormir muito nós não podemos olha o que está acontecendo em Angola nós temos um presidente que está acima de todas as instituições depois temos os tribunais que servem de bloqueios bloqueios em que medida porque os tribunais bloqueiam os deputados e depois temos os deputados que não fazem absolutamente nada porque os deputados têm duas funções a primeira função fiscalizar os atos do poder executivo e o tribunal já disse que eles não podem fiscalizar e a outra função é legislar ou seja produzir leis a maior parte das leis que estão lá que são aprovadas vêm do poder executivo é o presidente que fala iniciativa do presidente significa que os deputados só estão aí lá para fazer o seu salário e a maior parte são mais velhos aqueles deputados ele vê nós já combatemos muito nós já sofremos muito então temos que pegar só aqui nossos salários mas nada por isso é que a responsabilidade está nós jovens o Agostinho Neto também que foi outro ditador e dizia eu já não espero eu sou daquele de quem se espera se nós não fazermos nada se nós os jovens não fazermos nada nós vamos deixar responsabilidade para os nossos filhos o Gica já não está aqui a lutar para si pela idade que ele tem já não está mais a lutar para si o predador não está mais a lutar por si nem eu nós agora estamos a preparar o futuro para os nossos filhos se nós não fazermos nada nossos filhos quando chegavam papai papai você era abuelo naquele tempo então que esses gás estavam aqui a nos governar você andava onde o que que estavas a fazer pai hein país tão assim hoje em dia os portugueses sentem vergonha do Salazar já não querem mais do que aquela história da mesma forma que os alemães sentem vergonha do Hitler nós também daqui a mais 10 anos vamos começar a ter vergonha mas como é vocês mesmo eram governados pelo MPLA o que que o MPLA tinha será que dormiam cada um cada angolano lhe colocava olha é melhor ficar quieto senão não nós temos que romper barreira nossos jovens temos que fazer todos os possíveis para mudar este quadro foi com a idade semelhante a nossa que esses mais velhos começaram a lutar com os portugueses e descolonizar Angola e é com a idade que nós temos o MPLA quando eles fundaram o MPLA tinha a nossa idade 35 anos 32, 38 não sei lá o que e nós temos essa idade é com esta idade que nós temos que nós vamos mudar a situação política do país nós somos a esperança de nós mesmos nós não somos a esperança de outras pessoas nós somos a nossa própria esperança se nós cruzarmos os braços traçar as pernas esses senhores vão começar a nos pisar na cabeça é nos pisar mesmo na cabeça ok ok irmão e irmão Gicatetemba o nosso irmão fez uma abordagem digamos muito concreta e analítica sobre várias questões ele falou das autarquias ele falou muito bem porque eu vejo ele tem aí o canal que só trata das autarquias por isso é que ele fez uma abordagem muito mais concreta e digamos suicida também ao mesmo tempo sempre digamos na questão que nós abordamos aqui sobre a UNITA sobre a oposição o nosso irmão disse que a UNITA em vez de estar aí a mostrar que a Tão Velmelho deveriam todos se ausentar do parlamento e eu vou muito além na minha questão mas será que basta mostrar que a Tão Velmelho ou se ausentar no parlamento ou a UNITA tem que arranjar outras estratégias de modo que alguma coisa mude porque há quem já diga que não temos oposição no país qual é a sua opinião em volta de tudo isso? Olha mano nós nos últimos tempos nas nossas abordagens temos estado a refletir aquilo que o Hitler falou e que também o Predador já falou temos estado a refletir mas também refletimos que nós ao criticarmos a mostrarmos sempre as falhas do MPLA estamos a deixar de mostrar as falhas da UNITA portanto nos últimos nos últimos dias nós temos sido temos mostrado que a UNITA não pode ficar no silêncio absoluto que tem que estava devido o que? quem tirou o protagonismo que o presidente João Lourenço tinha em agosto quando em agosto de 2000 acho que foi 2019 quando houve as eleições dentro do partido UNITA foi o presidente da UNITA o Adalberto foi chamado até do Obama de Angola há que dar continuidade nesse sentido de pressão porque é só assim que nós vamos começar a pensar em equilíbrio político por quê? porque o MPLA sente-se que está isolado conforme ele está no parlamento tem o maior e o MPLA não teme ninguém então tem que haver oposições diferentes aqui do UNITA para que melhoramos essa democracia o Hitler falou aqui uma coisa muito importante o MPLA diz que a democracia foi imposta quem lhes impôs a democracia? quem lhes impôs a democracia? quem não queria a democracia é o MPLA quem queria a democracia é a UNITA a UNITA tem que continuar a manter essa força daquilo que é a imposição que eles fizeram portanto as últimas referências que nós temos aqui e daquilo que vão fazendo as últimas investigações pelos acadêmicos quer britânicos e quer da América do Sul a oposição a posição do MPLA se houver umas eleições hoje em Angola não ganham com Maria Absoluta por que que não ganham com Maria Absoluta? nem a UNITA também porque diferentes atores na sociedade angolana estão a dividir o poder talvez isso que o Iter nos falou aqui que muitos de nós eu pelo menos não contava das pessoas com mais referências nos bairros locais e que se houvesse autarquias essas pessoas é que conseguiam outro dia o Nito Alves já disse se eu participar nas eleições autárquicas no meu bairro eu ganho o Nito Alves está a falar com base nisso que aqui com o Manu Hickler está a nos falar então o mundo todo hoje sabe que o MPLA está numa posição vulnerável e quem aceitou o resultado das eleições em Angola de uma maneira diferente e única que chamaram todos os partidos de oposição sentaram e disseram que aceitam o resultado foi a UNITA foi o PRS foi a FENELA e foi a Casa CE a Casa CE eu estou a lhe chamar irresponsável pelos acontecimentos internos do seu partido estes não tem nada de patriota são outras pessoas que tem a cabeça não é como um MPLA está entendendo? Sim está a ver então a UNITA tem que ser ajudada mesmo pelas pessoas que não estão a procurar um lugar cimero no partido mas que estamos a fazer a ponte do futuro da Angola o futuro da Angola está muito preocupado eu fico preocupado mano quando vejo o número de crianças que são violadas em Angola não se fala nada até muitos abusam menores de idade miúdos são atirados no jacaré porque são são chamados de feiticeiro o futuro amanhã nós vamos nos cobrar e muitos de nós vamos chegar mesmo ao suicídio se nós não tomamos uma atitude a tomar um indicamento para podermos partir da vida porque afinal de contas nós não estamos a tomar posições que defendem as coisas então esse medo que o MPLA tem nós é que vamos tratar o medo do MPLA o MPLA o medo deles é uma questão de que a manutenção do poder tem que estar sempre nas suas mãos e com as eleições autárquicas as eleições locais o MPLA não tem chance de manter o poder porque aqui que chamam o primeiro mundo na Inglaterra foi mano as eleições locais pessoas jogadores de futebol é que estão a ganhar as autarquias pescadores da pesca ativistas refugiados que estão a reclamar pelos direitos dos refugiados ou Inter parece que quer dizer alguma coisa ativistas ativistas refugiados que fizeram campanha anos e anos por causa dos direitos dos refugiados quando foram lhes dito que em termos de análise você está numa boa posição para ganhar as eleições locais as pessoas não acreditaram está aí é latino está na posição é o Atarca daqui da zona e está a mudar as coisas forte com um pensamento ambientalista só para responder a tua pergunta Leonardo a Unita agora já sabe que daqui para frente a sua posição aquilo que o Hitler disse tem que ser diferenciada daqueles que não não fazem nenhum bocado não inquietam aqueles que estão a governar a Unita tem que estar à frente de nós e a tomar posições diferentes a Unita até nos ofereceu uma ferramenta que se calhar já me corrigiram disseram Manu Gica não é governo de sombra tem outro nome mas de qualquer das formas a forma como constituíram o partido Unita temos o primeiro ministro o Raul Danda a Unita o nome é governo sombra governo sombra exatamente governo sombra o governo sombra da Unita eu digo sempre é outra ferramenta de luta que tem que se usar quando a ministra da família não fala sobre uma situação de miúdos que estão a morrer com fome esta pessoa ali no partido da oposição faz um twitter fala conta nós aqui fora estamos a ver o Luan Dalíques quando tiveram a falar do Luan Dalíques foi os homens da Unita que fizeram twitter poucos mais velhos da Unita fizeram twitter de uma situação que o mundo hoje está com medo Angola é o primeiro país do mundo que os angolanos criaram bancos três bancos para roubar no seu país e todos eles com patentes generais e pessoas importantes na sociedade e que dizem ser patriota foram mais velhos da Unita que fizeram isso e esse twitter as pessoas viram tipo ninguém está aí lá foi e aquilo tem um impacto está vendo então eu acho que as posições da Unita com suanto tempo vai aparecer mas nós também temos que também mesmo chamar eles para fazer essa oposição como? fazendo aquilo que tem sido o nosso papel mostrando as dificuldades críticas e etc Pergunta de notícias Qual é a sua posição sobre qual é a tua opinião sobre a posição da Unita temos ou não uma verdadeira oposição em Angola? Olha a oposição nós temos até quando depois do discurso do Estado da Nação eu vi as fotos que o deputado Adriano Sapinal e outros deputados partilhando as suas redes sociais sobre o cartão vermelho que eu até partilhei na minha página dizendo que tipo só o cartão vermelho não basta a Unita tem como mobilizar o país e estremecer o país está a ver? E há como a gente tem visto como na manifestação do doutor Silvio Dalla mas só que temos um artigo acho que se não me engano acho que na nossa Constituição temos o artigo 5 se não me engano que diz que se por acaso um dia o MPLA cair por causa por causa da manifestação que a Unita estiver participando nem a própria Unita irá governar Angola tem que ser outro partido não sei se é mais ou menos isso se eu estiver errado alguém me corrija aqui e há quando eu vi isso falei cara os mages esses mages o José Eduardo Sando que antes de 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 deixar o poder ele que alterou esse né essa Constituição ele é muito esperto tem muita cena eu acredito que tem muita cena vamos supor o general Kamalata Núma Dias atrás disse que o MPLA o MPLA é melhor é melhor esses mages do MPLA terem cuidado porque eles estão a fazer o que eles estão a fazer é muito errado que eles estão a atacar muitos a oposição e tudo mais criar fake news nós temos visto nas redes sociais e Kamalata Núma com aquela frase dele com aquela palavra dele quis dizer muita coisa só que ele não pode se protetar tipo agir como nós povo como cidadãos comum né porque a Constituição não lhe permite tá entendendo tá entendendo a Constituição não lhe permite eu tenho certeza que muita gente como a Daldana da Costa Júnior Nelito Cuico e muita gente aí tem como tu fala vontade de fazer isso tem vontade de fazer isso sair para as ruas todos os dias se for possível ficar um mês mesmo uma manifestação rija só que a Constituição entendeu e a UNITA não quer perder isso porque muitos é muita é muitos anos de luta tá sabe vamos supor eles derrubam o Empelá junto nós o povo junto a UNITA derrubamos o Empelá depois a UNITA não querer governar muita gente não vai se sentir bem tá entendendo não teremos aquela paz que nós queríamos tá sabe é mais ou menos isso então faz isso a UNITA deveria pressionar mais sim deveria pressionar mais eu sou de opinião que eles deveriam pressionar mais eu sou de opinião que tipo em vez de mostrar cartão vermelho fala porque velho não tem como o Empelá são a maioria no parlamento então quando eles vão aprovar uma lei que já sabem que eles vão perder a UNITA eu acho que não faria sentido a UNITA marcar presença em vez de ele estar lá mostrar cartão vermelho eles dariam os costas tá entendendo abandonavam provavelmente o parlamento como o Manu Hitler disse tá entendendo isso aí é manifestação rija vamos supor o Adalban há dias atrás no Estado da Nação na visão dele ele falou sobre que a UNITA será impossível a UNITA ganhar as eleições com a CNE com essa CNE o Manico com certeza quem é o Manico? o Manico é militante a ser remo doente do Empelá tá entendendo o Manico é militante a ser remo doente é impossível que a UNITA possa ganhar as eleições ou outro partido possa ganhar as eleições agora tinha como se impedir isso? tinha como se impedir no dia da votação no dia das eleições a UNITA se quisesse que o Manico não fosse eleito eu disse isso uma vez num live se a UNITA quisesse que o Manico não fosse eleito convocaria manifestações no país inteiro e a UNITA tem capacidade pra isso mas só não pode porque por causa do artigo 5 que tem na nossa posteção da república faz entender é mais ou menos isso tá vendo? e a é mais ou menos isso a oposição eu acredito que doutor Adalberto Agosta Júnior entre outros eu acredito que querem fazer mais muito mais mesmo muito mesmo só que é isso aí que lhes proíbe que como que fala? que lhes impedem esse artigo 5 aí que não pode não sei o que e tudo mais é mais ou menos isso temos oposição sim a oposição um pouco fraquinha mas só não falam por causa dessa situação pode falar é mais ou menos isso ok ok digamos uma outra questão importante que alguém já direto ou indiretamente já fizemos menção aqui vamos falar um pouco nesse momento sobre a questão da economia angolana porque uma visto que estamos estamos em crise em crise econômica de 2014 até o momento eu gostaria de dar só uma chega relativamente ao que o predador estava a falar ok ok sim predador não tem um artigo na constituição que diz praticamente isso se calhar não sei o que é que tinha acontecido mas é o seguinte se eventualmente os ativistas ou os manifestantes porque nem todos que vão na manifestação são ativistas se derrubam se derrubam um presidente o que que acontece não pode ser logo ou seja isso tem um outro nome dá-se o nome de golpe de estado e se for golpe de estado não é considerado na constituição da república de angola como sendo uma forma legítima de se estar no poder golpe de estado é mesmo mudança drástica de uma situação política e o que que acontece normalmente quem dá golpe de estado são militares são generais e os militares tendo em conta tendo em conta as novas dinâmicas do estado ou da república não podem estar no poder ou seja o João Lourenço é general mas está lá não como general está lá como um civil que está lá para governar e o que que acontece se os militares tomam conta do poder de acordo com a constituição da república de angola eles vão ficar 90 dias quer dizer três meses a prepararem as eleições isso aconteceu por exemplo no Egito na fase da primavera os militares tomaram conta do poder ficaram no poder durante 90 dias ou mais não sei e depois o que que aconteceu realizaram eleições e o partido da irmandade muçulmana venceu e aconteceu está acontecendo nesse preciso momento no Mali os militares deram golpe e os militares estão lá só que os militares lá estão a exagerar querem ficar dois anos mas normalmente fica-se esse tempo no poder para permitir uma transição organizar as eleições pacificar o país e por aí fora e mas qual tem sido o grande receio por exemplo por parte da UNITA o que acontece muitas vezes é que enquanto o partido ou seja existe uma diferença entre oposição ao sistema e oposição no sistema nós que estamos aqui por exemplo nos ativistas nós nós somos oposição ao sistema quer dizer eu não me revejo na constituição eu não me revejo na bandeira de Angola não me revejo nas instituições que estão em Angola eu sou oposição ao sistema todo a UNITA oposição no sistema ou seja eles estão dentro desse sistema todo significa que a UNITA está sujeita a cumprir com as leis que estão lá eu não tenho nenhuma lei de um compromisso que vai me dizer olá se você falar isso vamos te descontar salário se você fazer isso vamos te que eles têm esses são os impedimentos que tem nos partidos políticos e depois tendo em conta a forma como se deu o processo de paz em Angola a UNITA e o MPLA depois da morte do Savimbe sentaram muitas vezes e nessas sentadas eles tinham feito muitas negociações vão ceder isso depois nós vamos fazer isso vão fazer isso depois nós vamos fazer isso imagina uma coisa quando João Lourenço tomou posse muitos da oposição estavam contra não queriam aceitar os resultados depois o presidente da UNITA do nada saiu Isaia e Samacuva foi ter com João Lourenço João Lourenço me recebeu bem quando João Lourenço quando saiu de lá nós vimos que a situação parece que tinha apaziguado eu no meu ponto de vista eu acho que Isaia e Samacuva tinham lhes dito olha, tá bom nós vamos aceitar que você fica no poder mas nos devolve o corpo do Savimbe nos devolve o corpo do Beni Beni não sei lá o que isso estou aqui a adivinhar estou aqui a adivinhar e foi precisamente isso que aconteceu nós assustamos João Lourenço do nada devolve o corpo do Savimbe não, não João Lourenço é boa pessoa José Dardes Santo prendeu o mesmo o corpo do morto durante esse tempo de repente João Lourenço tirou o dinheiro do seu próprio bolso não é dinheiro dos cofres do Estado para ir buscar o corpo do Beni Beni na África do Sul o dinheiro não tinha saído no cofre do Estado só do bolso dele chegou todo mundo começou a dizer não esse senhor afinal é boa pessoa agora estamos a ver quem é o João Lourenço quer dizer o contato deles acabou agora ele está a mostrar quem ele é realmente está a ver ele precisava daqueles momentos então os partidos políticos tem esse impedimento eles não por exemplo quem convoca a manifestação são os ativistas são um bobo não pela que e depois a UNITA por exemplo depois do discurso teve repetição acho que o predador o predador a UNITA depois que foi anunciado que o MPLA tem um plano de combater até a exaustão o Adalberto Costa Júnior eu vejo que a UNITA está a mudar de posição o Adalberto veio muito forte com aquele discurso dele criticou muito e depois nós temos aqui agora o Nelito Equicui hoje juntou seu movimento jovens pelas autarquias e convocaram uma manifestação para o dia 24 está a ver o general Kamalata Numa hoje reuniu com os jovens mas eu acompanhei e ele disse ele disse nessa reunião que há uma necessidade da juventude começar a se sacrificar não sei o que aqui demonstra claramente que a UNITA quer mudar a posição já percebeu que se estar a ver o MPLA veja a UNITA como sendo inimigo dele e o UNITA veja a UNITA como sendo irmãos mas que a diferença é na cor partidária o MPLA nunca nos vê como irmão nós estamos juntos nós estamos misturados para o MPLA os irmãos deles são os da Rússia e os da Cuba os de Cabo Verde os de Lofambique da Frenimo não sei o que é que são os irmãos deles deve ter um dispositivo aí ligado eu não eu não sei não eu tenho para outra notícia e o que que acontece esses senhores que estão na gestão do Estado Angolano eles têm como é que eles nos vejam eles não nos vejam como povo cidadão eles nos vejam como clientes eles são empresários eles estão a vender eles precisam de vender quem vai comprar são esses clientes ali os angolanos para esses dirigentes do MPLA são clientes não são cidadãos porque para você ser considerado cidadão você precisa de ter um bilhete de identidade de acordo com o Ministério da Justiça 11 milhões de angolanos não tem bilhete de identidade quer dizer que 11 milhões de angolanos não são cidadãos angolanos podem ser cidadão congolês e cidadão da Zâmbia mas de Angola você não é porque você não tem bilhete de identidade mas tens cartão eleitoral cartão eleitoral para que? para legitimar o MPLA no poder você que não tem bilhete de identidade tem cartão eleitoral por quê? porque o MPLA precisa do teu voto é porque você é menos instruído é porque quando te darem uma cerveja você vai pôr em causa o futuro do teu país por isso é que eles estão muito mais preocupados em produzir cartão eleitoral o MPLA te dá cartão eleitoral vai te seguir até na tua casa mas para te dar bilhete de identidade você tem que dormir lá no cartório você tem que dormir na conservatória tem filas longas na conservatória e as filas nunca acabam por quê? porque eles sabem te dando bilhete de identidade é como se tivesse a te dar cidadania e a cidadania angolana está a ser banalizada quando fizeram a operação transparência muitos que foram parar no Congo mostraram bilhete de identidade a dizerem que nós estamos aqui temos bilhete de identidade quantos do MPLA tem dupla nacionalidade isso é grave como é que o político vai ter dupla nacionalidade? político não pode ter dupla nacionalidade isso significa traição à pátria e a constituição diz que esse crime de traição à pátria é o crime que está acima de todos os crimes na constituição na constituição não fala crime de roubar botija não fala crime de não sei o que não fala crime de falsificar documento de violação mas fala crime de traição à pátria fala crime de corrupção são esses crimes que esses senhores estão a cometer o tempo todo tá vendo? ok ok voltaremos a tocar neste assunto sobre esses crimes sobre a traição à pátria sobre a administração do Estado que muito dever não tem sido em base naquilo que o povo espera mano de catetema tocando um pouco no assunto sobre o combate à corrupção porque o que combate à corrupção está ligado à economia e nós sabemos que a nossa economia não está boa desde 2014 e o presidente da república nesse discurso sobre o Estado da nação ele fez referência se não estou em erro 24 bilhões de dólares que foram lesados do Estado mencionando especificamente a Sunangor mas achas que o problema de Angola é simplesmente esses valores é ainda maior os mecanismos na qual o nosso governo está levando adiante não são corretos para o combate porque uns falam de Isabel outros falam de Manoel Vicente outros falam de Adeltrudes enfim qual deveria na sua opinião qual deveria ser o método correto e eficaz de modo que esse combate à corrupção funcione na prática Exato Mano antes só de ir para o ponto há pouco tempo nós falamos aqui o Hitler também citou o Predador também citou sobre o discurso de Adalberto que antecedeu o Estado da Nação do Presidente João Lourenço normalmente nós tínhamos o Presidente João Lourenço ou o Presidente dos Santos falava ou uma coisa assim e no dia seguinte então vinha isso mas o Adalberto esforçou a mão do Presidente João Lourenço e uma das coisas que lhe esforçou foi nessa situação dos 24 bilhões que ele disse eventualmente ainda vão aparecer mais se o Adalberto não tomasse aquela posição estratégica o Presidente da República não falaria isso então uma das coisas que eu posso dizer no combate à corrupção não sei se é infelizmente ou felizmente a maior parte das pessoas que fizeram o roubo na República da Angola são membros do partido MPLA e eu já tivera dito várias vezes em programas e entrevistas e em conversas o clube do MPLA quando eu chamo o clube do MPLA quem? o buro político eles deviam sentar e reunir e ver e rever seriamente se realmente o futuro que eles querem para a Angola é esse um futuro que eles próprios não confiam no sistema bancário que eles constroem porque os dinheiros dos nacionalistas angolanos estão aqui na Inglaterra no banco de Jerseys está a ver e o dinheiro quando entra aqui tu quando vais no banco inglês pergunta assim o que é que um milhão de dólar quando entra aqui o que é que faz na economia britânica nós construímos creche com qualidade construímos escolinha construímos livraria e construímos mais conseguimos comprar mais máquinas para fazerem mais livrinhos para os meninos do futuro aqui são preocupados com o futuro de grande então o que significa dizer que as pessoas que roubaram o nosso país e trouxeram para aqui são essas mesmas pessoas que devem levar de volta são essas pessoas que estão enroladas no combate à corrupção nós no nosso país tivemos de tudo para se burlar e para tirar dinheiro do país teve burla tailandesa não sei como é que ficaram as pessoas fortes e sérias e que tinham posições sérias no nosso país quase todas do MPLA se não todas do MPLA estavam envolvidos nisso nós tivemos os cidadãos que nem são políticos nem nada que estavam a lutar para a sua vida no caso daqueles edifícios do bem morar que envolvia o Pelé está aí o Aguinaldo Jaime que não me deixa mentir esteve envolvido nisso foram burlados milhões nós temos igrejas que tiraram milhões do nosso país e levaram para o nosso país epa Angola é uma terra que viveu um saque e o professor Ricardo de Oliveira no seu livro Angola um país que está sempre a pedir um país rico mas que está sempre a pedir e o professor Ricardo de Oliveira pergunta será que Angola ao seu longo tempo vai conseguir se reinventar vai conseguir ter uma economia que vai criar uma uma perspectiva de futuro com esses golpes todos está entendendo nós tivemos estradas que foram feitas alguns anos atrás quando o presidente dos Santos estava no poder o próprio Adalberto enquanto chefe da bancada parlamentar da Unita em várias intervenções falou de mais de 90 milhões para se fazer as estradas hoje quando a gente vê estão a fazer de novo aquilo que deviam só mais ou menos dar um toque aqui já estava tudo feito e é dessas estradas que a economia passa porque estamos a ver as laranjas no Cunene estão a apodrecer lá para entender o peixe nos outros sítios estão a apodrecer lá então é daí que a gente tem que começar a pensar que o combate à corrupção devia ser muito mais a sério e o MPLA tinha todas as possibilidades dentro deles e conseguirem resolver o problema interno dentro do MPLA para poderem dizer camarada fulano camarada fulano faz favor tragam o dinheiro vamos ajudar a governar mas também o MPLA tem um outro problema que nós todos conhecemos e que nós todos vamos lendo o MPLA perante a si próprio o MPLA gosta de lutar consigo próprio nós estamos a ver a Isabel dos Santos é do MPLA a Tizê dos Santos é do MPLA o general Dino e o Copelipa são do MPLA e há aqui uma coisa muito forte nesse combate à corrupção quanto ao general Dino e o Copelipa já estão a vir trazer o dinheiro e a própria TPA está a dizer que general Dino e Copelipa estão a devolver os dinheiros e os bens que são derivados de dinheiros públicos já passou o tempo de graça já não estamos no tempo de graça esses indivíduos deviam estar detidos estamos a falar ainda como civile como militares o Hitler falou aqui de um dos de um dos crimes de lesa pátria muito forte é da dupla nacionalidade no seio dos políticos o próximo crime então que vem embaixo desse comando Hitler falou é do militar que rouba a prática que ele defende olha que as nossas forças são as forças patrióticas angolanas e o e uma das patentes mais altas nas forças patrióticas militar angolana na SFA é dos generais e temos dois generais que estão a ser chamados gatuno na maior televisão pública do nosso país daí é que eu acho que o combate à corrupção tem muitas falhas e com essas falhas vai deixar abertura para que nós na pré-campanha eleitoral a pressão que a gente vai fazer vai ser muito mais forte e vamos ajudar os angolanos e as angolanas que vão tomar a decisão infelizmente nós não votamos para presidente votamos para partido isso também é uma coisa que tinha que mudar para ver se então o povo nas horas das eleições não vote no MPLA porque com o MPLA nós vamos ter só isso de tanto começar sabe que o MPLA tem noção das coisas de tanto a gente começar a falar das falhas da UNITA já estão a me telefonar nos do MPLA cuidado então vocês estão a acordar a UNITA a UNITA são tribalistas se você não se prepara mentalmente se você não está bem avisado você acaba por cometer erros de palmatória mas infelizmente o MPLA não tem mesmo razão e nós eu na minha família eu sou de uma família eu venho de uma família aqui em mundo eu sou um dos primeiros jovens angolanos aqui em 2012 Tereze a pedir desculpa no Alcides Sacala Camalata Numa Samacuva e muitos mais outros da UNITA eu lhes pedi desculpa porque quando eu era miúdo me diziam que o Nara da UNITA mata os da UNITA tem em calda eu cresci a ouvir isso e eu pedi desculpa porque eu era inocente uma criança que era manipulada você vai fazer como? se só estavam a nos dizer eu vou morrer em Angola com arma de guerra na mão Granada Granada será minha arma é assim que me treinavam então claro que quando a gente ganha o subconsciente a gente vai nos outros e pedir desculpa eu pedi desculpa e não lhes pedi desculpa para ser fã deles ou uma coisa são meus irmãos angolanos e não têm protocolos não é que muito protocolo aqueles são manos como é mano gica os outros têm muito protocolo ai cuidado o gabinete o departamento de tendência tem que entrar à frente então respondendo a sua pergunta mano o combate à corrupção tem falhas graves e quem pode resolver essas falhas graves são os homens do MPLA porque são eles que estão na liderança do país quem é o presidente da república é do partido MPLA o partido que ganhou as eleições é do MPLA eles têm que resolver essa situação da corrupção porque eles disseram eu porto a bandeira dele agora os do MPLA os novos analistas e vários jovens que o MPLA está a financiar também para virem nas redes sociais para virem desconstruir o pensamento de quem é contra aquilo que o MPLA está a fazer estão a dizer que quem imaginava se um dia podíamos ter Copelipa na cadeia nessa situação não, eu imaginava eu tenho vários vídeos que eu digo mesmo que queria ver o Copelipa e o Dino na cadeia este é público não temos aqui nada a fugir e se amanhã acontecer qualquer coisa com eles irem na cadeia vão ir buscar nos outros que querem nos meter mal visto este vídeo para dizer está a ver a boca desse medo traz problema mas nós soubemos ter a nossa posição portanto é daí que os membros do MPLA a continuarem a roubar são eles que nos estão a ajudar o Edutrudes não está a ajudar o presidente o último roubo é do Edutrudes ele não está a ajudar o presidente então tem que reparar isso agora para nós podermos avançar o Edutrudes na minha opinião ele amanhã já que sair no telejornal ele com as caixas dele do escritório arrumar o softaf vai porque tentou roubar e ele é do partido está em contramão aquilo que o partido quer só é o MPLA que tem que fazer essa situação está tudo nas mãos deles eles podem vir com muitas desculpas e virem querer articular várias coisas e trazer leis e legislação aqui os maiores as pessoas que mais tiraram o dinheiro do país e delapidaram eu sou testemunha porque vivo aqui no ocidente você quando tem carta de jornalista internacional você pede aqui por causa da transparência internacional se eles falham só criticado as caixas que vem aqui em casa com os nomes das pessoas que tem propriedade miúdos pequenos que vieram estudar que tem dois três milhões aqui é tudo família do MPLA a gente então eles é que tem que baixar a bandeira da corrupção porque a corrupção não está a deixar o nosso país de ir a corrupção está a trazer situações graves os jovens todos olha quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás quando me bateram onda conforme vim pedir asilo político os que chegavam aqui nem saber ler e escrever em condições pessoas em português sabiam os 20 anos depois estamos a receber manos acadêmicos estamos a receber manos que escrevem livros aqui no instituto de algas marinhas britânico tem 20 angolanos que tiveram mérito que vieram de bolsa de estudo bateram um daqueles que tinham que regressar para Angola estão aqui a trabalhar quanto a médicos isso já nem se fala o número de médicos que estão aqui que o governo britânico viu o governo angolano pagou acabaram não tem condições trouxeram os miúdos que deram coisa hoje estamos a testemunhar por causa da corrupção não estamos a perder a pessoa humana angolana jovens miúdos de 20 anos 25 anos estou a dizer sou miúdo é a forma que a gente diz mas não estou a querer diminui-los mas hoje estamos a receber acadêmicos engenheiros quem trabalha nessa empresa da nova tecnologia artificial é angolano o Miguel é angolano está ali à frente de uma dinâmica que estão a preparar para o futuro você encontra aquilo arrepia quando vem aqui fazer recrutamento local para levar alguns angolanos para Angola são eles ai não ele não foi porque não sabe escrever bem ai ele não foi porque então nós a nos diminuirmos assim essa corrupção continuar assim a corrupção não está a ajudar a Angola a crescer muito não há angolano aqui tem eu vejo isso vivo diariamente não acredito pessoas que já tem três livros lançados quatro livros lançados estão aqui antigamente não vinha esse tipo hoje o refugiado angolano é o que tem mais qualidade no meio dos refugiados é o que tem mais qualidade Mildo você encontrou rapaz você já fez não já fiz dois ensinos médio agora só preciso ir na faculdade então como é que nós estamos a fazer estamos a perder aquilo que nós tanto queríamos então a corrupção tem mesmo que acabar o MPLA se não conseguir acabar a corrupção a UNITA é o único que nós temos porque infelizmente a FENELA nós conhecemos o problema da FENELA o PRS soubemos o problema do PRS a Casa C nem vale a pena nós falar o Abelich Vucuvuco foi travado no Prajá não soubemos do futuro só Deus é que sabe estamos a ver o Brigadeiro desse pacote com seu partido também dos jovens prontos vamos ver o que o Manico vai lhes deixar fazer também tem o partido do Mano Gansta também que estão a escrever vamos ver o que vai vir mas se não por enquanto é só a UNITA que a gente tem para tirar o MPLA do poder não temos que ser sério aqui é preto ou branco o MPLA sai quem vai entrar no poder só pode ser a UNITA não estou a ver outro as pessoas podem até ficar chateadas mas é isso aquilo que é a minha visão tá vendo mano ok operador de notícia melhorar o que está bem e corrigir o que está mal foi digamos o mais colado do nosso presidente da república e como foi eleito presidente em 2000 agora entendo calma aí deixa eu falar um pouco da corrupção deixa eu entrar um pouco nessa pergunta da corrupção primeiro eu gosto muito de falar desse assunto corrupção porque graças à corrupção eu tenho um irmão um sobrinho meu morreu por negligência médica na na pediatria do Lubit quem mora no Lubit sabe onde fica a pediatria e sabe as condições precárias que aquela porcaria de pediatria se encontra e todos os anos tem dinheiro vindo do Estado do orçamento geral do Estado eu gosto de falar da corrupção sabe por quê? porque eu já tenho amigos meus que tem 30 anos não tem bilhete da identidade eu gosto de falar da corrupção porque eu tenho irmãos que preferem trabalhar do que estudar porque a condição a corrupção que o pai que esses tios né que esses tios fizeram deixou o país nessas condições eu gosto de falar da corrupção porque porque as nossas escolas se encontram em estados degradados nos nossos hospitais não temos luz não temos água não temos saneamento básico não temos direito de ir e vir quem causou isso tudo? é a corrupção olha o MP do jeito que o MP lá age fala as coisas parece que quem roubou é outra pessoa parece que quem roubou não não é amigo deles está a ver? parece que eles não compactuaram o João Lourenço é um corrupto confesso está a entender? eu não sei como que uma pessoa acredita no que o João Lourenço fala mesmo sabendo que ele falou já eu te roubei mesmo epa mas depois vi que já roubar não é bom vou deixar essas práticas olha eu devo já eu também pedir dinheiro mesmo no BESA está a ver? então agora basta que mesmo só que só que me aceitar porque eu estou a te falar que agora que eu estou a devolver aonde? está devolvendo aonde o dinheiro? todo mundo quer falar da Isabel dos Santos sim porra roubou Isabel dos Santos XZ entre outros roubaram ninguém fica bilionário vendendo ouro mentira ninguém roubaram sim mas nós sabemos também outras pessoas que roubaram aí o Edeutru de Costa mano porra esses cotas são diabos sinceramente são bruxos os próprios bruxos do IGE são eles lamento dizendo sendo tribalista não dizendo nada mas os próprios bruxos são eles está entendendo? porque mano não tem como essa situação do Edeutru de Costa com documentos com pessoas a falar que eu vendi sim um barco para o fulano de tal e o presidente da república ir no twitter a tweetar porra viva os coturistas what the fuck man isso é brincadeira meu estás a entender? isso é brincadeira Bati estás a ver? sinceramente isso é brincadeira está a entender? nós devemos falar de corrupção sim e devemos incentivar outras pessoas a falarem disso porque corrupção não me fatigou sou eu fatigou muitos de nós o doutor Silvio Dalla que lhe fatigou é a corrupção também está a entender? a Juliana Cafrique que lhe fatigou é a corrupção outros meninos que morreram que morrem todos os dias que lhes fatigou é a corrupção o J.Low disse no Estado da Nação daquelas tendas ele citou um nome estás a ver? citou um nome que bem bonitinho estás a ver para você estás a ver mas há tal nome bonitinho é aquela tenda que gastou milhões porra eu estava vendo o relatório dos países que ajudaram a Angola mano só os Estados Unidos da América a embaixada dos Estados Unidos da América deu 300 e pouco mil dólares onde é que foi esse dinheiro se o governo disse que já gastou não sei quantos milhões para combater o Covid-19 fomos perguntar estão os doentes do Covid-19 disseram que só tomaram o remédio e o governo vem ao público dizer que ganhou gasta 49 mil ou 50 mil coisa por dia cada paciente what the fuck mamê está a entender esse mambo que nós temos que falar todos os dias algo está mal e sempre esteve mal essas cotas merecem ter preso urgentemente porque quem roubou não somos nós nós somos vítimas quem roubou são eles está a entender quem roubou são eles e vivem do bom e do melhor o Mano Hitler falou aqui há pouco tempo da situação desses cotas do Copelipa entre outros que quem está a decretar quem fala que fulano entregou isso é o Estado Mano isso é grave eles têm que ir no tribunal vou dizer mais uma vez aqui se o MPLA tivesse compromisso com você se o governo ou o Estado tivesse compromisso com você o próprio João Lourenço seria o primeiro que ia se demitir sabe o porquê porque João Lourenço é um corrupto confesso está a entender não é triste ver que o Gino Carneiro foi absolvido como a Assembleia não se preocupa em votar para tirar imunidade daquela ministra das pescas que roubou dinheiro lá na Namíbia daquele do Cunene do Copelipa do Dino do Gino Carneiro Manoel Vicente esses cotas fazem o que na Assembleia ganhar mais só os milhões eles estão lá mesmo por causa desse mambo para não ir preso mas se o governo tivesse compromisso com o povo se o governo olhasse mais para o povo eles votariam eles tinham como ter como tirar imunidade dessas cotas entendeu é só a PGR formular um processo e levar dentro da Assembleia a Assembleia votar para criar imunidade desses magés esses magés tem que ir preso eu tenho que morrer esses cotas tem que ir preso juro com minha mãe tem que ir preso juro para entender porque mano é triste estás a ver o presidente vir na rua vir no estado do estado da nação falar que Luanda tem 150 autocarros mas você vai na rua a realidade é outra mas esse conta isso dá raiva dá raiva estás a ver me formou lá a tua pergunta que está a ver que queres falar o Mano e Leonardo fala aí de novo fala aí da tua pergunta mas eu acho que já eu também quero eu também quero falar da corrupção quero falar da corrupção o senhor diz não ir não ir é a propulsão é a propulsão não é a propulsão pregador pregador fecha só o seu microfone já já deixa eu pensar que o meu na constituição na constituição da república de Angola tem um artigo 129 esse artigo 129 é onde estão lá as coisas que os crimes que o presidente pode ser destituído olha se ficar provado que o Edeltrudes Costa roubou dinheiro o João Lourenço tem que ser destituído porque as assinaturas que estão no documento é do João Lourenço mas é do José do Estado Hitler Hitler você é quem é quem que vai provar isso sim se já está provado o tribunal tem que provar isso o João Leonardo não espera só deixa só deixa só terminar o que eu queria dizer é o seguinte o caso do Edeltrudes é um caso grave primeiro tem isso que está ligado com o presidente da república e o segundo caso é que depois do Copelipa o Edeltrudes é o gatuno o bandido que sabe os caminhos que se chegam a Indra a Indra é a empresa espanhola que costuma realizar fraudes eleitorais em Angola se tirar o Edeltrudes Costa daí o Edeltrudes Costa não vai mostrar como é que se chega para realizar fraude eleitoral logo João Lourenço precisa ter esse indivíduo lá esse caso do Edeltrudes não só começou a ser denunciado pela TVI a mãe da Tizê aquela senhora aí também um pouco tonta como é que é? Luísa Branco Maria Branco Maria Branco ela já denunciava o Edeltrudes disse que foi aluno dele que sempre admirou não sei lá antes da TVI ela já dizia um monte de coisa sobre esse senhor e mesmo antes do José D'Arsanto sair algumas pessoas já falavam há um miúdo lá na presidência chamado Edeltrudes que tem muitos poderes e é esse indivíduo o Edeltrudes por exemplo ele é pessoa ligada ao João Lourenço e os crimes ele cometeu nos primeiros anos do João Lourenço ou seja logo que o João Lourenço tomou posse não conhecia ainda bem os meandros da cidade alta só lhe chegava documento assina 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 mas o que eu quero dizer aqui sobre a corrupção é o seguinte o Savimbi no seu discurso dizia o seguinte aquele que acredita no futuro do seu país não rouba trabalha os do MPLA não acreditam no futuro de Angola dizem eu naquela altura parece que só tinha um ano ou dois anos em 92 quando realizaram as eleições dizem que uma parte considerável dos militantes do MPLA esses não sei o que tinham ido embora em Portugal eles não acreditam no futuro de Angola se acreditassem o investimento dos Copelipa da Isabel não sei o que não devia ser feito em Portugal ou na Europa devia ser em Angola eles não acreditam para eles Angola é um lugar de garimpo estão aí lá buscar os recursos naturais e depois vão por isso é que eles quando tem dupla nacionalidade a menos importante é a nacionalidade de Angola a Isabel dos Santos quando foi em tribunal ele pediu bilhete de identidade bilhete estava caducado você anda a torta direita como é que bilhete está caducado porque ele não usa a identidade de Angola a identidade de Angola é simplesmente para obter privilégios e essa gente que está lá por exemplo a corrupção em Angola é sistematizada é uma corrupção institucional a corrupção foi institucionalizada o Nando havia dito que a corrupção a gasosa é um entendimento entre o agente da polícia e o cidadão isso está institucionalizado José Eduardo de Santo dizia que o cabrito come onde está amarrado quer dizer que está bem institucionalizado o José Eduardo de Santo quando foi lá em 2013 foi no discurso a nação ele disse que o que nós estamos a fazer em Angola não é corrupção o que nós estamos a fazer é acumulação primitiva de capitais o João Lourenço é uma dessas pessoas que foi no Beza com o Roberto de Almeida com o Dino Matroso foram lá tirar dinheiro no banco Beza e fizeram montar as suas empresas o nome do João Lourenço no caso Beza hoje em dia temos agora o João Lourenço como um inocente e o João Lourenço só está dizendo o MPL está dizendo não combate a corrupção do camarada presidente é bandeira não é bandeira do João Lourenço antes do João Lourenço ser presidente tinha pessoas que lhes metiam na cadeia porque falavam de corrupção tinha muitos deputados da Unita Camalata Numa esses Rafael Marques esses Clube K para toda hora lhes processar porque denunciavam casos de corrupção em Angola hoje em dia chegamos nesse nível e por que nós chegamos aqui não é que João Lourenço tinha isso como agenda o Carlos Rosado já disse o João Lourenço está a fazer o jogo do Banco Mundial e do FMI o FMI que estão ali fala fala disso faz aquilo faz aquilo e ele está a fazer exatamente aquilo que o Banco Mundial e o FMI querem está a ver? não é que é plano do João Lourenço o João Lourenço há cinco anos atrás era calado como um pintanho molhado não falava nem com nem com quando José Dordi Santo falou de acumulação primitiva de capital ele estava sentado na Assembleia não levantou a mão dele para dizer não senhor eu não concordo com isso quando Copelipa andou a desviar os bens ele só olhou está a ver? e o que está a acontecer por exemplo com Copelipa não sei lá que alguém o mais velho ali calenga o que ela disse imagina só que depois isso tudo muda e o Copelipa depois pode processar o João Lourenço porque os casos não chegaram no tribunal como é que fica? porque eles não tiveram o direito de se defender só estão a receber as coisas estão a receber para quê? o que o povo está a beneficiar com o combate à corrupção? qual é o reflexo do combate à corrupção por exemplo no país? quais são os efeitos? a fome continua o desemprego continua a malária continua a matar os angolanos não sei o que qual é o impacto disso do combate à corrupção? nós não estamos a ver porque para combater a corrupção tem regras quais são as regras? deve-se respeitar as instituições que são guardiãs do Estado de Direito Democrático os tribunais tem que ser independente a Assembleia tem que fazer o seu papel e os procuradores também tem que fazer o seu papel e não é o que está a acontecer quem é que vai me convencer que Gino Carneiro não é gatuno quem é que vai me convencer que Manuel Vicente não é gatuno mas estão sentados com o presidente da República o ministro da Defesa o João Ernesto dos Santos Liberdade foi governador do Mochico de 1991 até 2007 esse senhor do Mochico ninguém fala bem dele não tem nenhum processo como é que você vai me convencer assim? e a corrupção cada um roubava seu nível o presidente José Eduardo Santo roubava o seu nível a Isabela ao seu nível os administradores não sei o que também roubavam o seu nível a corrupção envolveu quase todos esses aí todos do MPLA no MPLA só se for aqueles militantes lá do bairro aqueles dos CAP que trabalho deles é só meter camisa aqueles é que não estão envolvidos na corrupção mas muitos também lá nos nossos bairros estão envolvidos porque há pessoas que criaram CAP no bairro para vender terrenos no bairro em nome do MPLA no Zango acontece muito eu fui fazer um trabalho lá no Zango encontramos CAP que foram improvisados porque aqueles jovens queriam vender terreno mas precisavam de um carimbo de uma chancela usavam camisas do MPLA para ter legitimidade a polícia quando te encontra você com camisa do MPLA vai pensar duas vezes para te mandar parar porque sabe que esses são os donos do país como é que vai te mandar parar? eu tinha um colega na faculdade quando lhe mandavam parar na polícia ele andava de motorizado ele tirava o cartão de militante do MPLA ele dizia que a moto é do partido o polícia não falava nada porque o próprio polícia também é do partido vai se queixar onde? e outra coisa nesse combate à corrupção o Gica e o Predador não sei se vocês costumam pensar nessa cena o Ministério do Interior através dos serviços de imigração estrangeira arrecada muito dinheiro quando andamos a tratar passaporte dinheiro anda a entrar onde? no migração um dia um dia eles já vieram apresentar as contas quanto é que entrou quanto é que saiu multa de cidadão que demorou para tratar o visto de permanência etc aqui fora o dinheiro você já viste em relatório no ano X a polícia arrecadou X não sei o que nunca vimos nada isso é que se chama corrupção institucional quando nós estamos a pagar monumento a universidade que podia dar exemplo a universidade de Agostinho Neto anda arrecadar boi de dinheiro se eles já recebem do orçamento geral do Estado esses dinheiros de cartão esses dinheiros das folhas esses dinheiros do que? dos diplomas que nós pagamos onde é que está o relatório? onde é que nós podemos encontrar? na minha faculdade lá de ciências sociais saiu um decano entrou outro decano o decano que saiu está dizendo que tem que controlar a decana senão vai ficar rica então você sabe dos esquemas esse deputado do MPLA Vitor Cajibanga quando deixou de ser decano da faculdade de ciências sociais ele tinha olho todos os sábados estava lá para reunir com a nova decana quer dizer para fazer bem a transição você vai ter que me dar lá uma parte do combo são esses mais velhos que estão sentados lá na na assembleia porque combate a corrupção eu até quando olho no Vitor Cajibanga disse esse senhor não tem vergonha um dia na faculdade houve um de repente a faculdade estava vazia eu perguntei nos funcionários o que é que se passa ah não tem óbito colega fulano não sei quem morreu quando fui ver aquele colega que morreu é família do decano e então quase todos que estavam que tinham faltado naquele dia eram família do decano isso é que é nepotismo ele pegou toda a família inundou na faculdade e um problema afetou toda a universidade está a ver assembleia nacional está há muito tempo nunca eu nunca ouvi concurso público na assembleia nacional mas se você ir lá tem boi de funcionário a lançaia onde não sei se andam caindo os céus ou como é tem boi de funcionário e você fica se perguntar eu gosto mesmo de ir lá lhes perguntar quando é que teve então concurso público para vocês trabalhar aqui essa assembleia nova que nós temos aí como é que eles foram parar não é que corrupção esse combate à corrupção é só uma estratégia que o João Alonso está a utilizar para beliscar a imagem do José Eduardo de Santos porque ele quer se livrar e esses partidos dessa linha stalinista tem disso o próprio Stalini quando deixou o poder a pessoa que lhe substituiu veio dizer não esse Stalini cometeu é exatamente o que o João Alonso está a fazer ele é a mesma coisa ele é igual esse não o Nikrita Kuskov não o Kuskov é o outro fez a mesma coisa ele é igual ao João Alonso tudo e o que o José Eduardo dos Santos fez no Manuel Vicente o Stalini também fez no Cambadeli o Manuel Vicente foi criado pela irmã do José Eduardo dos Santos mas o José Eduardo dos Santos depois percebeu que estava muito sujo em termos de corrupção o que que fez sacrificou o Manuel Vicente ele disse não se há aqui alguém que anda a roubar muito dinheiro é o Manuel Vicente ele é que mandava documentos em Portugal para queimar o Manuel Vicente e o que que acontece o Manuel Vicente quando se apercebe se junta com o João Lourenço e ele diz o João Lourenço olha esses aqui você só está a concorrer mas esses aqui querem te simular o entelar esse jogo o José o João Lourenço por exemplo em 2001 ele mostrou que estava interessado a ser presidente de Angola e o José Eduardo dos Santos viveu-lhe humilhando esse tempo todo até quando ele se tornou presidente da república o próprio João Lourenço está a cometer o erro que o José Eduardo dos Santos cometeu o que que ele fez? não humilhou aquele senhor e boa vida neto o senhor e boa vida neto disse que eu nunca vou trair José Eduardo dos Santos realizou congresso só para lhe eliminar agora imagina esse senhor não anda apanhar só ou não ele também pode se vingar o João Lourenço não é a única pessoa no planeta Terra que sabe se vingar os outros também sabem vingar-se isso que o João Lourenço vai fazer o Jorge que sei que ele dá sete tiros para pensar que ele é o único que sabe se vingar né os outros também sabem vingar-se esses Copelipa eu até tinha uma percepção muito negativa desses Copelipa esses Copelipa Geopoldino eu sempre achei esses são grandes antipatriotas o que está acontecendo em Angola se fossem outros países já deviam rebentar uma guerra ali na Guiné-Bissão você vai prender um general e vai começar a receber as coisas assim ele só vai te olhar na Guiné-Bissão não acontece exatamente digamos voltaremos ainda a tocar nesse assunto porque o tema da corrupção é um tema na verdade que praticamente em Angola enquanto não se mudar o paradigma praticamente não terá um fecho mas eu vi aí o nosso irmão predador de notícias parece que tem alguma coisa a rebater ou a dizer ou a acrescentar caso tiverem pode acrescentar sobre essa questão do combate à corrupção não, não eu não queria acrescentar só estava concordando como não posso ligar o áudio falar só começar a dar o gesto ok então vou passar para o nosso mano Gicatetemba porque até porque vi também uma publicação dele estava a falar sobre o PIM que também é um grande problema na visão do nosso mano Gicatetemba se quiser acrescentar falando do PIM e outras questões sobre o combate à corrupção à nossa economia esteja à vontade exatamente antes de ir no PIM mano deixa só para ir aqui na onda do nosso mano Hitler por exemplo essa situação de peculato impunidade e nepotismo sabe onde é que também estão a roubar muito dinheiro e que é a mesma coisa como os serviços de imigração tem um problema sério de famílias que estão a gerir os serviços dentro desse hospital Josina Machel Maria Pia é sério ali dentro as empresas que fornecem os medicamentos as empresas de limpeza é tudo ligado às mesmas pessoas e eu não acredito que o titular do poder executivo não sabe disso sabem então se nós vivemos aqui além fronteira já soubemos disso como é que eles não são isto é grave a continuação a corrupção continua dentro daqueles departamentos muito muito específicos e que conta para a vida do angolano e eu quero quero pôr as minhas mãos no fogo que a Lutucuta não sabe disso a Lutucuta é inocente ela não sabe nada disso tipo que não está a ver nada não essa gente continua com os mesmos espíritos de Gatum mano quanto ao PIM sabe o que é que eu vi o PIM o PIM foi uma das mensagens conforme aqui os inglês dizem uma mensagem na garrafa o MP ela não vai fazer mesmo autarquia o José Eduardo dos Santos eu gostaria que o Hitler me ajudasse nesse sentido houve um tempo que ele parece também quando chegou essa fase das eleições autárquicas pegou deu dinheiro nos administradores para pôr nas contas dele que os administradores roubaram o dinheiro todo é a mesma coisa que o João Lourenço veio trazer só que veio trazer de uma forma diferente então este PIM não vai nos ajudar nada o PIM veio fazer o lugar dos autárquicas que estão aí a fazer escolas sem sentido que estão a arrebentar com o dinheiro do município o cidadão tem um problema em Angola a comida está muito cara mano está entendendo eu alguns anos atrás mandava 85 mil com asas na minha mãe era muito dinheiro hoje 85 mil com asas são 100 dólares ou 100 libras a cota diz filho já não chega esses dois sobrinhos deu quase 2 metros aqui o saco da roja então nós temos problema sério no nosso país e que esse PIM não veio para ajudar a lado nenhum e nós vamos continuar nessa cena da corrupção o MPLA tem que tomar uma atitude agora vir-se esconder atrás da pandemia que nós estamos a viver até na Tanzânia por causa da pandemia realizaram as eleições e hoje a Tanzânia quando falamos do investimento internacional investiram 4 bilhões de dólares na agricultura e quem está lá não são os camaradas de ontem do partido nem os camaradas de hoje são mesmo o cidadão daquela zona temos que ter seriedade então esse combate à corrupção não leva a nenhuma seriedade mano é só isso que eu queria acrescentar ah ok muito bem já estamos quase no final mais umas duas questões importantes e assim podemos concluir digamos o nosso direto falando da PGR e na verdade já se falou muito de direto ou indiretamente vocês tocaram em vários casos sobre pessoas ou figuras do nosso estado que estão que tem processo na PGR a minha questão é será que a PGR do jeito que está essa PGR que temos será que está em grado é capaz de levar fazer exatamente o seu trabalho ou ainda está misturado com questões políticas paguidárias começo com o Itler logo comigo é o seguinte o serviço da PGR não é um serviço isolado a PGR está a trabalhar em parceria com os serviços de inteligência e segurança do estado CINSE ou CINFO está a ver o CINFO é que tem todas as informações de como é que saíram mesmo esse mambo de Angola Luanda Lix que costuma dizer que os dados da Isabela apareceram até hoje nunca acreditei em nada assim para mim mesmo também o CINFO pegou uma parte dos dados dando os jornalistas falam que vocês é que descobriram no meu ponto de vista porque o CINFO sabe tudo tudo o que se faz em Angola eles tem que ter conhecimento o CINFO tem filtrados no banco tem filtrados na zona Angola tudo o que se fazia eles sabiam perfeitamente do que estava a se passar e eu tenho uma certeza que a Procuradoria Geral da República porque esse senhor Pita Gross também é outro corrupto que está ali o Pita Gross há 10 anos atrás ele foi vice-procurador do Estado o procurador que saiu não era acusado de corrupção e ele que era o adjunto dele como é que não está envolvido em corrupção esse senhor também tem empresas o que está seguindo no Pita Gross também tem empresas lá tem um senhor lá na Procuradoria um jovem que dizem que é muito sério chama-se Vanderlei e coincidentemente foi ele quem me ouviu na última vez que eu estava lá no caso e ele me disse o Lopes é privilegiado eu não ando a investigar eu só fico aqui a investigar marimbondo e você caiu nas minhas mãos e é um jovem que dizem que é sério que até o próprio João Lourenço surpreendeu com a atitude porque não é qualquer um também que vai investigar o Regino Carneiro ou Copelipa imagina esse senhor te chega lá e te fala olá quando esse julgamento acabou te mata porque esses então tem poder esses surfs estão muito tempo no controle da presidência o João Lourenço não conhece a presidência tal como conhece o Copelipa o Copelipa sabe todos os becos todos os corredores onde que se foi eu até esses dias eu estava aqui analisar se eventualmente Adalberto Costa Júnior ganha as eleições em 2022 não pode viver lá nessa presidência do MP lá eles sabem tudo ele pode apertar num botão vai vir água podre você vai começar a consumir água podre eles sabem nos túneles onde é que vão entrar para ele te encontrar tá sabendo então é muito perigoso esses senhores conhecem muito bem dominam muito bem essas questões você veja só essa empresa que foi desmascarada recentemente a CIF fundo internacional chinês do Copelipa do Manuel Vicente e do Leopoldino se você passar nos estaleiros dessa empresa tá escrito protegido pela casa militar casa militar vai lá no 30 tem lá uma o estaleiro dessa empresa tá escrito protegido pela casa militar de segurança como é que casa militar da presidência vai começar a proteger uma empresa uma empresa particular então nós aqui nós temos muitos problemas e é impressionante como é que o combate à corrupção tá a ser levado a cabo por pessoas que estavam envolvidos dentro do sistema falo do senhor Pitagros o senhor Pitagros não é um santo não é um inocente e os procuradores que estão com Pitagros naquele tempo quando távamos assim ouvido nos 15 mais 2 tinha procurador que tava falando eu não gosto desse caso esse caso não dá dinheiro eu gosto daqueles casos aí que vai vir dinheiro procurador a falar na nossa presença quase todos os membros dos 15 mais 2 sabem essas conversas dos procuradores e eles diziam eu gosto de estrangeiro quando é estrangeiro é fácil você começar a lhe desmontar que moral essas pessoas tem pra estar lá julgar as outras pessoas tá se a ver eles sabem os casos que são mediáticos não sei lá nós estamos a levar aqui e combate a corrupção não pode ser uma política do presidente nem do partido tem que ser de Estado 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 tá acima dos partidos políticos tá se a ver e a corrupção nunca vai acabar em Angola o João Lourenço vai morrer não vai acabar a corrupção vai entrar outra pessoa também não vai acabar por quê? a corrupção vai ser assim é com base a consciência das pessoas com base a dinâmica social vão ver outras gerações outras gerações em Angola até em 2100 é que podemos dizer que a corrupção em Angola se calhar foi será tipo assim combatida até ao total não ao fim o João Lourenço vai morrer não vai acabar a corrupção os do MP lá começaram a roubar antes de Angola ser independente já roubavam um fardamento lá no Maquis o Agostinho Neto já reclamava aqui no partido tem muitos casos de corrupção a independência de Angola foi proclamada em 1975 em 1976 o Ico Carreira já tinha empresas em Portugal e dinheiro saiu aonde ele tinha um controle de diamante na lunda em 1986 o Ico Carreira já tinha computador personalizado naquele tempo eu ainda nem tinha sido nascido ele já tinha computador personalizado esse tempo nós nem conseguimos ter computador personalizado ele já tinha um computador que foi feito para ele porque ele estava acamado quando tinha sido exonerado apanhou uma trombose e disse que queria escrever um livro para idolatrar o Agostinho Neto então foram na fábrica fizeram computadores só para ele imagina em 91 um escritório aí René do Monte já dizia Angola em Angola tem um governo do MPLA são altamente gatunos o Savime em 92 nas eleições já chamava os do MPLA de gatuno corrupção não é da agora o José Eduardo de Santo também encontrou corrupção está vendo aí a corrupção está no genes no DNA do MPLA todos aí estão ligados à corrupção estão envolvidos o senhor João Lourenço que está a combater a corrupção em Angola aqui no Brasil onde está o caso da Lava Jato quando estão a falar lá dessa operação o nome deles aparece através da empresa Orion Orion é a empresa do João Lourenço não é o Orion que anda que anda a receber dinheiro que andou a receber dinheiro da Odebrecht para o MPLA fazer campanhas em Angola se a lei dos partidos políticos diz que nenhum partido pode receber financiamento para realizar as suas campanhas como é que o MPLA recebia em nome da empresa do João Lourenço a mulher do João Lourenço Ana Dias Lourenço foi ministra do plano no tempo do José Eduardo de Santos quando andavam a roubar dinheiro que vinha da China não sei lá que ela assinava as documentações que combate a corrupção não vamos dizer que não está a se fazer nada está a se fazer alguma coisa estão a combater alguma coisa estão a fazer alguma coisa mas que isso só não é o suficiente para combater a corrupção precisa-se empoderar os tribunais precisa-se empoderar os polícias mesmo esses polícias do SIC olha em 2019 quando eu fui preso em maio eu fui colocado numa cela onde a maior parte eram SIC serviços de investigação criminal o que que aconteceu eu conversava com eles a maior parte do SIC que estavam lá eram gatunos nos bairros polícias que são gatunos imagina e não roubava sozinho roubavam em grupo eles viam e eles me diziam que a maior parte dos crimes que são cometidos lá na centralidade do Quilamba eram cometidos por eles a polícia chega quando dá trilho conforme nós falamos lá na nossa gíria se dá trilho eles pegam os bandidos lá no bairro vão justificar que são esses miúdos que roubaram mas que roubam são mesmo as polícia e ele disse eu só estou aqui porque o grupo do fulano é que nos prendeu e nos colocaram aqui e ele disse quando eu sair também vou e falar os crimes que eles andam a fazer no bairro X tem a ver é corrupção institucional os crimes de droga vocês andam a ver Angola Angola entra e sair droga normalmente está a ver e por que que isso acontece quem está envolvido nesses negócios o Quir Ribeiro quando chegou naqueles níveis o Quir Ribeiro uma das coisas que ele fez e preso também é porque ele andava conhecia todos os caminhos das drogas desses procuradores gerais da república e o que que aconteceu eles lhe prenderam para lhe calar de lhe ameaçar se você falar aqui você vai ser eliminado está a ver eu lamento muito nós os angolanos já sofremos muito sofremos com a colonização portuguesa sofremos muitos anos aqui com José Eduardo dos Santos e eu sinto muito eu cada dia que passa eu estou a perder respeito pelo João Lourenço porque quando o senhor subiu eu até tive que desenvolver um pouco de esperança não sei lá que nunca pensei que nós podíamos chegar mais nesses níveis mas eu vejo que o João Lourenço é uma decepção total e vai continuar nos decepcionar porque o país já chegou num nível que nós não precisamos mais começar a retroceder já é tempo se você quer ficar rico não faz política vai lá faz negócio monta os dois negócios não sei lá quando você começa a se meter na política e quer ficar rico é complicado está a ver e nós chegamos num nível em que o presidente da república devia falar agora vamos caminhar quando eu começo a ouvir porque o MPLA tem plano de combater a Alberto Atéis Aston eu fico me perguntando esse João Lourenço não tem juízo esse Miela não tem juízo como é que ele vai começar mais a pensar essas coisas podres na minha esses países vamos só dar um exemplo da Inglaterra no tempo da revolução inglesa o poder antes do poder estar a ser dividido o poder estava somente na realeza nos reis entre outros e o que que acontece o rei reconheceu que já não tinham forças para continuar a rainha reconhecer que não tinham forças para continuar a lutar o que que aconteceu dividiram o poder ou seja eles têm o poder real e cria-se governos por intermédio de eleições que vão estar a governar a partir do primeiro ministro isso também aconteceu na França em muitos países isso significa maturidade consciência e elite está a ver o Botsuana é um país africano mas o Botsuana não tem os problemas que tem os problemas de Angola o Senegal é um país africano mas não tem a Namíbia está bem próximo de Angola alguns até da Namíbia tem o mesmo sangue com pessoas que estão no CUNEN e no Namíbia mas eles não têm os problemas que nós temos em Angola eu conheço muito bem a realidade da Zâmbia a Zâmbia é um dos países mais pobres do mundo mas os da Zâmbia não vêm a Angola para lhes tratar para ir procurar hospital ou escola estão mesmo lá no país dela se aguentar com o país dela o sistema deles de educação não se compara conosco você agarra uma pessoa da Zâmbia e lhe pergunta se deve ou não se realizar autarquia ele vai te rir ele não consegue imaginar um poder que não seja autarcizado porque eles sabem que uma pessoa que está lá na capital não vai conseguir resolver os problemas que está lá na aldeia está a ver essa maturidade política é que falta nas pessoas do MPLA esses do MPLA não tem juízo esses mais velhos até onde chegaram eles deviam começar a negociar com os da Unita olha lá vocês podem até ficar no poder mas nos deixam os nossos negócios então estou a dizer se o João Lourenço está a começar a receber os bens que estão nos Copelipa nos não sei lá que Leopoldino para dar nos amigos dele para os amigos dele serem os novos ricos de Angola ele também vai se dar mal ele não pode ficar nisso ele recebeu a TV Zimbo lança um concurso público quem quer gerir essa empresa vai gerir durante 10 anos e depois está na responsabilidade do Estado tem aqui há pessoas que estão a viver no relento e o Estado recebeu 200 casas no Copelipa se fosse um político com juízo ia pegar essas pessoas lá do caso que o Gica falou aqui recentemente que foram burlados lhes meta viver lá e eles vão começar a pagar mensalidade não está pensando nisso o tipo também já está a começar a se dividir Pita Grossi você fica com uma casa minha ala você fica com outra casa não sei lá isso nós temos que ter políticos que pensam o país e que pensam com juízo não é esses políticos o João Lourenço só está pensando o João Lourenço pensou uma coisa vamos começar a corromper os da oposição no futuro já começaram com o Carlos Rosado já começaram com o Rafael Marques daqui a pouco eles vão começar pegando os ativistas daqui a pouco vão desestabilizar o Nita não sei lá porque eles só sabem que para nós governar esse país não temos que criar instabilidade dividir os angolanos para melhor governar se os angolanos estiverem unidos nós não vamos conseguir lhes governar criar fofocas intrigas nas redes sociais com fake news o tempo todo a dizerem ah porque fulano se crano não sei lá e aí as pessoas vão começar mesmo acreditar e disseram isso disseram aquilo e nós estamos a se separar por quê? porque nós separados somos mais fracos juntos nós somos mais fortes e o MPLA nunca quer nos ver juntos o MPLA quer nos ver sempre separados por isso é que esse Miala nos anos 90 foi ele quem dividiu a Unita a Unita Renovada e o Nita que estava nas matas criaram duas Unita foi o Miala quem criou o Fenelar Renovada do Lucas Gingonda e Fenelar própria do Olden Roberto a Fenelar que hoje está no parlamento não é Fenelar que foi fundada pelo Olden Roberto essa Fenelar que o Miala criou em 98 está a ver? quem tirou o tivucuvucu da liderança da Casa C é o Tribunal Constitucional como é que o Tribunal vai ter esse papel de começar a tirar um partido o presidente de um partido se eles lá entre partidos políticos decidiram que nosso presidente é o fulano o tivucuvuco à luz da legitimidade política conseguida nas eleições de 2017 ele tem legitimidade de ser o presidente da Casa C de 2017 até 2022 porque foi eleito pelo povo vem um tribunal e diz que ele não pode ser presidente da coligação porque não tem partido isso é anedótico são coisas que estão acontecendo no nosso país que você conta por exemplo no Brasil na Inglaterra as pessoas vão começar isso não é possível isso acontece não sei o que as pessoas até dá vergonha começar a dizer que isso está acontecendo no nosso país então você vê até quer dizer não ele disse desculpa no discurso a nação disse criamos o projeto o Cuenda quantas pessoas estão a beneficiar do Cuenda o Cuenda só está no Soio são quantas pessoas só são mil e tal pessoas que estão a beneficiar isso e quanto é que ganham oito mil e quinhentos com Anza e esse dinheiro para dar o mais agravante não está saindo do Estado Angolano é o Banco Mundial que tirou dinheiro e deu no Estado Angolano para minimizar a pobreza começa a dar oito mil e quinhentos em algumas pessoas porque não saiu da cabeça do João Lourenço que tem que tirar esse dinheiro eu quando vi o João Lourenço a dizer que tem que criar bairro dos ministérios eu disse esse senhor é mesmo um louco se criar bairro dos ministérios em Luanda você está a agravar mais a situação você tem que começar agora proporcionar um desenvolvimento para o interior e criar condições no interior para as pessoas começarem a sair de Luanda e irem nas suas províncias aí vão desenvolver a agricultura não sei lá cada um vai ter emprego na província quer que todo mundo venha viver em Luanda e vamos ter sempre problema o que eu gostaria mesmo aqui é que esses senhores do MPLA ganhem um pouco de juízo sejam um pouco patriota um pouco não estou a pedir muito um pouco patriota pensem o estado angolano a nação angolana e deixem de colocar o partido em primeiro lugar e uma frase que eu tenho utilizado ultimamente senhor João Lourenço nós nunca seremos todos do MPLA nunca seremos nunca fomos todos do MPLA e nós nunca seremos todos do MPLA é preciso perceber que na diversidade o mundo é melhor e com esta diversidade nós vamos construir uma Angola boa para todos os angolados exatamente predador de notícias nosso irmão eu acho que estamos a falar da PGR sobre PGR patriotismo olha só você sabe como é que é é um lixo a nossa PGR resumindo e concluindo a nossa PGR é um lixo por que eu falo que é um lixo todos nós sabemos temos visto o que tem acontecido não é normal tipo como o Manu disse aqui eles devem separar o partido e o Estado só que o MPLA não faz isso o MPLA junta as duas colas a PGR não tem não tem como é que fala não tem poder para decretar que o fulano tem que fazer isso tem que fazer isso a PGR tem que ir atrás dos factos buscar provas e provar para o Ministério Público para os tribunais que o fulano cometeu um crime então esse fulano tem que ser julgado se for possível condenado e encarcerado ou absolvido também não o MPLA não tem ninguém que tem que ser absolvido todos devem ser condenados e encarcerados então faça isso nós temos que passar a pressionar sempre temos que passar a pressionar sempre mesmo não parar está entendendo por que? porque muita gente pensa o que a gente faz o que nós fazemos na verdade eles assistem nossos vídeos eles estão assistindo nosso live aqui como o Manu Hitler disse tem gente infiltrada em todo lugar está entendendo em todo lugar tem gente do SINCE do SINFO aqui mesmo nos assistindo nesse momento está entendendo a ver qual é a nossa opinião sobre a PGR querer saber está entendendo só que o MPLA não quer aprender ele não tem ele não vê as nossas críticas como lição não ele vê isso como um afronto ele nos acha arroaceiro eu estava aqui a falar da PGR que a PGR é um lixo é uma bosta eles não vão achar isso como como uma como uma lição eles vão achar isso vão ver isso como um um afronto isso é errado está entendendo isso é errado está entendendo quem o Pitagros ele que é o velado da PGR mano o Pitagros é um criminoso também gatuno do caramba está entendendo então o presidente João Lourenço o presidente João Lourenço diz de já dimita-se que nós precisamos pensar país precisamos pensar futuro entendeu nós queremos um futuro melhor para nossos filhos nossos netos nossos sobrinhos estão entendendo então nós nesse momento o predador de notícias peço a demissão do presidente João Lourenço e a sua corja de marimbondos porque eles não têm feito nada vamos dar um exemplo prático aqui mano o mano o Leonardo o Leonardo o Leonardo o aquele jovem que foi acusado de roubar diamantes acho que foi nas lunas se não me engano não sei se você chegou a ver essa matéria o Antônio o Antônio que foi acusado de roubar os diamantes mano em menos de uma semana a PGR concluiu abriu o processo e foi julgado e condenado está entendendo é rápido eu acredito que se fosse o mano o Leonardo do 40 mesmo a roubar esses milhões eu até uma vez falei assim falei assim com a minha mãe oh mãe eu acho que vou parar de fazer as coisas vou virar gatuno porque mais vale ser gatuno do que mais vale mais vale roubar o país porque você não vai preso está a ver não vai preso ainda você pode fugir não te dão uma tornozoleira eletrônica não te dão você fica em casa toma um bom sol toma um bom sumo bebe uma das boas mirras está a ver então vale a pena não tem que ter isso aí de fulano robô tem que estar em casa meu irmão isso é errado você está é assim perdoar o inimigo como diz o pai grande como diz o pai grande perdoar o inimigo e prolongar a guerra o que o APGR está a fazer com esses tios esses tios gordos barrigudos é a mesma coisa está a perdoar o inimigo está a fazer o que? está a dar chance para o Tito Tito Cambandi aquele filho da mãe também vir roubar está a entender? porque ele acha que que roubar é a melhor coisa a fazer quais são os jovens que esses tios estão a deixar para nos substituir? tá bom eles querem deixar o emprego lá querem morrer não querem morrer né? tá bom quais são os jovens que eles querem deixar para nos substituir para substituir eles na verdade para nos governar são os Tito Cambandi bajuladores do caramba ontem falaram bem de José Eduardo Santos que tá-se bem José Eduardo Santos é o cara é uma je estamos a respirar o ar que ele deu e tudo mais hoje vem a televisão falar que não ele roubou tá-se a ver e vão continuar a fazer isso o Tito Cambandi foi descoberto recentemente pela ministra Daim porque ele trabalha nessa área das finanças foi reconhecido foi descoberto recentemente que ele roubou de Kumbu agora roubou Kumbu lhe mete então já preso não só lhe tiraram o cargo dele os niggas que roubaram o BPC tá entendendo a PGR sabe de todas as pessoas que roubaram o dinheiro tá entendendo a PGR sabe de todas as pessoas que roubaram o dinheiro que afundaram o país né uma coisa também que eu falo tipo o CINCE o CINCE e o CINCE foram criados para que essas porcarias para seguir os ativistas nós fazedores de opinião nós que temos opiniões diferentes a deles onde é que estava a porcaria da PGR do CINFO do CINCE quando esses filhos da mãe do Copelipa Dino entre outros estavam a roubar o dinheiro público onde é que eles estavam né onde é que estavam essas instituições por isso que eu falo a nossa PGR é uma bosta lixo não tem outra palavra tá se bem não tem outra palavra não tem outra frase que a gente tem que dar outro nome é um lixo a PGR sem mais nada é um lixo é uma constituição errada porque quem quem está lá na cabeça de lista na primeira cadeira é gatuno também tá entendendo e nós sabemos disso não é novidade mas não é lá tem pessoa séria mesmo também não tem todos são gatunos tá entendendo todos são gatunos o próprio João Lourenço gatuno o Leonardo o João o João o João o João você mesmo assim a PGR olha aqui o que aquela juíza fez esses dias né uma PGR num país de lei vou dar um exemplo prático você mora na Itália o Manu Gica mora na Inglaterra né você acha mesmo num país sério num país sério uma juíza vai falar que tem que descongelar conta do Álvaro Sobrinho porque tava recebendo pressão aí depois fala porque eu recebi ordens do que país é esse meu irmão isso é brincadeira a juíza ainda vem falar mesmo assim ah eu desfiz isso porque recebi ordem do fulano mas porra é como isso e a PGR o que que faz a PGR nada absolutamente nada agora se o Manu lhe dá no 40 fazer isso não tem cartão do militante do partido não tem cartão do partido mano estás fudido sinceramente desculpa-me lá pela expressão mas é aquilo que eu costumo falar nós não podemos medir palavras quando se trata do MPL e desses marimbolhos não devemos medir palavras porque o que eles nos fazem é muito pior do que isso e nós falarmos nós dizermos que o MPL é lixo é merda desculpa-me lá a expressão os insensíveis como diz o Manu o Giga de Tempo a desculpa ali os insensíveis dizer isso sobre o MPL sobre a pessoa do MPL sobre o partido do MPL é o mínimo que nós temos que fazer porque o que eles nos fazem o irmão não é de bem não é de bem é garrafas na cabeça com louco e adobo para entender então é mais ou menos isso resumindo e concluído a nossa PGR é uma bosta um lixo ok nosso Manu diz até Tempo tem alguma coisa a acrescentar a dizer pela nossa PGR olá Manu é muito bom já sim foi muito rápido nós na nossa Constituição o vereador de notícias e o e o Hitler praticamente já estão prontando isso pode haver um feedback portanto o predador de notícias e o Manu Hitler já em suma falaram profundamente sobre a situação da Procuradoria-Geral da República e eu concordo com tudo portanto nós mesmo em termos de leis na nossa Constituição nós temos o artigo 192 que fala sobre o provedor de justiça e seria bom se essas pessoas que estão à frente da Procuradoria-Geral da República ou que controlam o sistema de justiça para causar equilíbrio na sociedade angolana olhassem um bocado para isso mas eles não olham portanto tem muita gente que cometeu muitos crimes e ainda está lá dentro e ainda tem amigos e ainda tem parentes e são as mesmas pessoas eu não acredito que o nosso país vai avançar assim com as mesmas pessoas nós estamos a ter dificuldades em todos os campos e cada dia que passa mais a esperança de se resolver o problema até usando as próprias instituições do Estado angolano está a ser difícil nós daqui a pouco vamos ter que chamar advogados juiz dos outros países para vir resolver o nosso problema eu acho que não devia ser assim conforme disse o Hitler nós todos criamos em nós eu também criei em mim uma expectativa de esperança com a chegada do presidente João Lourenço porque a gente vem a lutar esse tempo todo e até o tempo para muitos já é problema quando a gente fala do tempo que a gente vem a fazer esse ativismo mostrando o nosso descontentamento devido à corrupção devido às injustiças a Procuradoria Geral da República hoje nós estamos a ouvir nos nossos irmãos que vivem em Angola está a ter o mesmo papel como a Disa teve antes do 27 de maio de 77 em que as pessoas você se tem alguém da tua família ou da tua casa que vão vão vir te procurar nas pessoas da Procuradoria Geral da República tu já tens um problema sério então essa instituição também está a ser um bocado irresponsável naquilo que é a sua posição mas quem vai melhorar quem é que vai quem é que vai lhe julgar está a entender se as pessoas que estão em posição de estar à frente deles não tomam posições positivas eu vou só deixar um bocado a Procuradoria Geral da República e vou só falar aqui uma coisa nós estamos em 2020 e nós estamos a ver ministros que têm posições chaves no país a dizerem que nós não estamos aqui para dar rebuçados nem para olhar a situação do cidadão esse cidadão que já foi empobrecido esse cidadão prosseguido esse cidadão que já não tem nada a vida dele está em parampas se ir parar no hospital pode morrer e ninguém vai velar pelo seu corpo estamos a ouvir um ministro a tomar essa atitude nós não tivemos isso anteriormente então esta agressividade toda está aí a palavra do ministro aconteceu foi o ponto de partida daqui para frente desde que o laborinho falou a polícia não tem sido a mesma a polícia só mata ao ponto de a semana passada no Catintão isso saiu no dia 15 de setembro isso saiu no programa do Salud Gonçalves que no Catintão o polícia da esquadra do Catintão violou uma menor de idade de 15 anos com o uniforme da polícia e o comandante da esquadra daquela zona que fez meteu a menina em frente dos outros militares e falou quem aqui é que te violou claro que ela tem medo e quando foram entrevistar as pessoas naquela zona do Catintão todo mundo as mulheres todas a reclamar eu já fui abusada a fulana já foi abusada a fulana já estou abusada tudo isso para dizer que no nosso país cada vez mais está se a multiplicar a injustiça no seio do angolano isso pode causar uma exaustão as pessoas podem podem se exceder aqui fora da Angola não é a mesma coisa os que vêm representar o titular do poder executivo os embaixadores e os consulos nós temos os problemas de abuso sério em Portugal o consulo que está lá com essa falta de emprego que nós temos em Angola está a despedir os angolanos que estão lá com mais 10 15 anos de casa ele tem um tapete debaixo do escritório dele que custou 75 mil euros onde é que ele descansa as pernas dele e o presidente da república quando deu a poça a essas pessoas disse com pouco dinheiro vocês vão ir fazer a diplomacia no sentido de atrair parceiros econômicos está entendendo? então essa injustiça toda isso que nós estamos a ver a debilidade da procuradoria geral da república isso é só um poço de injustiça que existe no nosso país e eu acredito que aqui para me terminar mano isso não vai nos levar a lado nenhum as vítimas disso tudo somos mesmo nós os angolanos que estamos cada vez mais fracos mais enfraquecidos por essa prosseguição nós aqui a partir daqui assistimos o maior calvário dos nossos tempos dos sofrimentos de angolanos injustiçados que até jornalistas por escreverem a situação dos 15 mais 2 inglês estão na rua até hoje porque não era um problema quer dizer a gente vê o problema na televisão estamos a fazer manifestação isso ok mas quando o jornal de Gárdia decidiu vir que isso é demais começaram a escrever foram um dois três para a rua porque eles vieram pagar para que esse caso mas o que essas pessoas querem mais com esse país e com essas pessoas desse país e então as práticas continuam de novo com o presidente João Lourenço não temos saída a maior derrota será nossa e o jornal de Angola é um grande mentiroso só para terminar aqui está dar uma expectativa que o próprio presidente falou que o preço do petróleo vai subir e que daqui a alguns anos nós ainda vamos estar à frente acabou porque hoje em dia o que os países ocidentais que é que eles estão a falar inteligência artificial dos robôs estão a falar do combustível orgânico aqui na Inglaterra você cada dia que passa nas zonas aqui locais mais bombas de gasolina de petróleo estão a fechar estão a abrir aquelas orgânicas o nosso tempo que tínhamos dinheiro para fazer foi mesmo isso que aconteceu desde 2002 já que estavam a chamar o Savimbi que era a pessoa que estava a impedir tudo Savimbi desapareceu da frente tivemos a paz o preço do petróleo do barril subiu quem não falava dos dígitos da Angola esse dinheiro todo roubaram e agora estamos nessa situação a PGR não é capaz de fazer para manter ordem na casa é impossível porque os maiores barões que desconstruíram a sociedade angolana do ponto de vista econômico e do futuro ainda estão ali presentes a ver irmão essa é a minha parte sobre essa situação muito obrigado caríssimo irmão estava mesmo no fim última questão visto que todos ativistas outros são ligados ao ativismo é uma pergunta mesmo ligada a vossa área de domínio vamos falar sobre a questão última pergunta vamos falar sobre os ativistas qual é o estado do ativismo visto que já fiz essa pergunta logo no início mas vou falá-lo de uma forma diferente há muita guerra dentro por aquilo que a gente vê há muita guerra dentro ou melhor entre os ativistas visto que só estás muito tempo no mundo ativista temos o Ita dos 15 mais 2 eu um grande ativista sabemos tudo aquilo que fizeram temos o meu ano de catetema que há anos faz também o ativismo temos o operador de notícias que trabalha diretamente com os ativistas mas ultimamente aquilo que estamos a ver em vez de termos uma união é uma desunião na vossa opinião começo com o Hitler como visto que tem muita experiência na prática e para além de exoativistas o intelectual uma pessoa que interage com muitos políticos como devemos resolver isso visto porque devemos estar unidos em vez de estar nos unidos não qual é a solução qual é o mecanismo que possa propor para resolver tudo isso é simples diálogo 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 muitas vezes os problemas entre nós é porque nós não nos conhecemos eu só te conheço das redes sociais e depois alguém me pede uma opinião sobre você e eu vou fazer uma opinião totalmente contra você porque eu acho que você é meu adversário então o que falta é mesmo diálogo vou dar exemplos baseando na realidade que nós tivemos desde 2011 em 2011 quando começamos por exemplo com essa cena de ativismo não sei lá que os primeiros ativistas eram todos rappers ou pessoas que estavam ligados ao movimento hip hop e não tinha assim muitos problemas e o problema começa quando? quando dois rappers vão se romper na rua e vem associar os problemas do rap vem associar no ativismo então fala entre tu e eu quem é mais ativista do que outro eu não quero citar os nomes desses rappers não sei mas eu como não sinto medo de ninguém começou com Fly Squad e o Explosivo Mental o Explosivo Mental era uma pessoa que estava muito no terreno e o Fly Squad era aquele que ia na manifestação mas depois tipo espreitou e fugiu não sei o que e eles se romperam lá nesses rompimentos lá na Sagrada Família e eles trouxeram os problemas deles nessa cena do ativismo e eles o Fly Squad e os seus amigos decidiram não participar mais na manifestação na verdade eles não tinham tempo oportunidade de diálogo eles não procuravam conversar e depois surgiram outros ativistas esses outros ativistas quando surgiram o MPLA aproveitou infiltrar um monte de pessoas que eram agentes do SIC e do SINFO para aparecerem como ativistas estou a falar do Ducaiano por exemplo um dos ativistas um dos infiltrados do SINFO que é responsável pela morte do Caçule Camuling olha ele andava com os ativistas fazia tudo que os ativistas faziam quando a polícia batia ele também apanhava surra mas ele quando estava no meio dos ativistas ele só desconfiava olha o fulano é do SINFO o fulano eu costumo a pessoa que gosta muito de indicar que o fulano o SICRÁ não é do SINFO ele que é do SINFO ele foi instruído para dividir o grupo está a ver? porque eles não querem ver a união e esse senhor fazia exatamente isso e quando o William Toné denunciou que o Tucaiano é um dos responsáveis pela morte do CACULLE Camuling vocês não imaginam nós defendemos o Tucaiano ofendemos o William Toné esse mãe velho está falando doa não sei o que não sei o que vamos investigar se não o indivíduo é do SINFO dá muito tempo é experiente que até o MPLA não lhe prendeu o MPLA prendeu quase todos que estavam envolvidos nesse caso menos o Tucaiano antes pelo contrário deram-lhe uma bolsa de estudo o presto da Israel porque ele conseguiu se infiltrar no meio dos ativistas e o que que acontece a partir daí todos os ativistas querem ter medo ah não não posso lidar com esse porque esse se calhar é do SINFO ah não não posso mas muitas vezes é mesmo desconfiança que nós já temos essa desconfiança faz parte do processo de manutenção do poder do MPLA porque o MPLA tira lucro com isso o MPLA quando te dizer cuidado nem todos são nossos você fica já eu não posso ser amigo do fulano porque o fulano é vendido eu não posso não sei lá e aí nós vamos continuar a ter querê-la e vamos continuar a nos dividir eu costumo dizendo às pessoas você se não gosta do fulano ou do cicrano você não precisa mostrar pra ele que você não lhe gosta porque não sei o que o mais importante é que vocês tenham uma causa não precisam ser amigos não precisam andar junto mas vão lutando por esta causa vão levar as forças para esse sentido e depois entre nós o que acontece muitas vezes é ciúmes eu estou a criar minha live só tem 5 seguidores e outro está a criar live tem 30 seguidores vai começar já a investigar a vida do outro esse fulano lhe deram dinheiro para fazer isso não sei o que eu por exemplo eu ultimamente estou a ser muito combatido inventam um boi de coisa o Hitler foi estudar o Hitler não sei o que eu olho para isso tudo eu só digo não faz parte né porque nós se não te dá trabalho de começar a vir toda hora justificar eu não fiz nada isso eu não fiz nada é o que eles querem eles querem exatamente isso e esses do MPLA gostam muito de nos brincar nesse sentido eles se querem obter uma informação do predador de notícias porque eles não conhecem o rosto do predador eles simulam peguem uma fotografia do indivíduo bem feio manda está aqui a cara do predador e está aqui você me fala ei predador e tapanhamos e aí o predador vai se derrotar psicologicamente e vai tirar a máscara dele não estou aqui é jogo que o MPLA está a fazer recentemente um louco do MPLA dormiu acordou não sei se sonhou com quem disse Adalberto apanhou o coronavírus Adalberto está na clínica geração os donitas também comunicado não o presidente está aqui está bom a pessoa que fez isso em casa está bebeu um vinho está é exatamente isso e nós nós somos jovens e como jovens nós com muita facilidade quando nós não nos conhecemos entramos em choque com muita facilidade nos conhecemos nas redes sociais essa pessoa aparece aqui vai te dizer um comentário depois vocês começam a explodir trazer todos todas essas conversas nas redes sociais e não fica bom porque nós acabamos por perder nesse sentido e o que eu peço as pessoas é o seguinte vamos economizar eu costumo dizer bem o seguinte não vamos fazer uma luta de todos contra todos vamos fazer uma luta com um único alvo nós não podemos lutar tipo se eu não gosto do Gika não preciso ir lá assistir live dele não sei o que eu estou a perder tempo a ver a live do Gika sou papaiola uma falha depois vou fazer minha live ali criticar você é paiado você é vendido não sei o que não deixa o indivíduo um tempo atrás o Nito Alves não sei o que aconteceu com ele fez uma publicação o Hitler é vendido é marionete do ocidente não sei lá o que e todo mundo ficou à espera da resposta do Hitler para o Nito Alves e o mais surpreendente eu fiz uma live com o Nito Alves estávamos a falar de outro assunto vocês não se odeiam não sei lá o que eu disse não cada um aqui tem um momento dele ele está a ver porque o que eles querem é nos ver em problemas o que eles querem é nos ver nos desunidos se você não gosta do trabalho do outro deixa o outro você faz o teu papel desempenha o teu papel e nós vamos ser julgados pela sociedade pelas nossas obras aquilo que diz na Bíblia pelos seus frutos os conhecereis a sociedade é que vai dizer quem é verdadeiro e quem é falso não é nós começar quem sou eu para dizer que o Jic é falso ou para dizer que o Predador é falso eu também se estou a dizer é porque alguma coisa aqui está a me comover não é comum não não sei o que eu por exemplo costumo interagir aqui e o Leonardo é uma dessas pessoas que quando tem dificuldade de uma cena o Leitler eu preciso que me ensinas uma no Strinhard e o Leonardo não sabe que eu também no Youtube sou muito fraco quando eu preciso ligo no Predador Predador eu preciso que me ajudas isso é nessa união nessa harmonia aquilo que eu não sei outra pessoa sabe e vamos nos complementar assim sucessivamente e vamos criar o que eu gostaria no movimento dos ativistas é criar uma consciência coletiva é o que nós não temos essa coisa de fazer tipo cada um quer atuar no seu ângulo não sei o que cada um de nós é forte naquilo que está a fazer mas nós precisamos de ter assim conforme fazem os revolucionários cubanos eles estão todos em Miami e Barcelona a partir daí eles parecem todos que são irmãos mas quando estão na Cuba eles tipo não se gostam mas em Miami parece que todos são irmãos em Barcelona parece que todos são irmãos porque é porque eles têm uma causa libertar a Cuba dos ditadores que lá estão e outros ativistas dos outros países fazem exatamente isso nós os ativistas angolanos precisamos sentar e colocar assim uma agenda o que é que nós queremos para onde é que nós vamos quais são os nossos desafios aqueles humanos que estão em Angola como é que nós podemos ajudar a levar em cena não eu vi recentemente gostei muito daquilo da solidariedade da diáspora ao irmão como é que é Jorge dentro em Angola as pessoas não têm muita proximidade com ele porque sabem de algumas coisas que ele andou a fazer então as pessoas colocam o jogo olha você independentemente que te deram tiro mas você também sabe de algumas coisas aí com o regime mas o pessoal que está na diáspora não ele levou muito mano decidiu criar uma corrente de solidariedade não sei lá que isso é muito bom é muito bom mesmo e outra coisa que nós temos que fazer nós não podemos entrar nessa cena para vir na luta de protagonismo essa luta de protagonismo o que é que pode acontecer nessa cena de protagonismo você quer ser famoso canta ou fica jogador de futebol ou fica cantor e não vai demorar para você ficar famoso porque essa essa vida é arriscada a última vez que eu fui preso eu não fui preso sozinho eu estava andando com a minha tia eu e a minha tia me levaram o crime não é transmissível mas ela também foi é que eu costumo dizer não vai ser ativista porque os outros ficaram famosos também quer ser ativista esses aí na hora de te sancionar uma pessoa que está ali dá sete tiros não é brincadeira não então aqui ativismo não pode ser está na moda ser ativista agora todos nós vamos ser ativistas não não entra aqui que nós estamos a lutar por uma causa precisamos de libertar Angola desses fascistas do MPLA e então precisamos de vir com tudo e tens que ter em conta que nessa luta há riscos nós podemos morrer esses do MPLA são tão o Minhala nos anos de 2000 2000 mesmo 2000 ou 2001 foi raptar filho do Savimbi que estava na costa do Marfim na costa do Marfim foi raptar o filho do Savimbi lhe injetaram aí uma uma espica e o filho do Savimbi apareceu na televisão a começar a falar todos que estão aqui podes fugir onde quiser os do MPLA se te buscar vão ir te encontrar mesmo o MPLA não tem problema de contratar bandidos lá no país onde você está para te matarem depois dizer que lá tem muita criminalidade e você sou simplesmente vítima e é que eu estou a dizer estão entrando nessa vida de ativismo tem que ir com tudo porque você está a meter-se com pessoas que só entre eles do MPLA tinham se matado em 77 morreu mais de 80 mil pessoas eram irmãos dele o José Vanduna esse nome de Vanduna não é nome do MPLA lhe mataram e nós então se entre eles eles se matam e nós como é que fica há uma deputada do MPLA que morreu nos anos 2000 ela parece que descobriu uma informação ali é ela e o irmão dele lhes despacharam bem rápido é isso que eu estou a dizer nós os ativistas temos que ser cada vez mais solidários temos que criar uma corrente muito forte temos que saber sempre o que é que nós queremos realmente porque quando você tem consistência também eles não te fazem nada por isso é que ativistas que estão lá continuam a fazer as coisas não sei lá o que e não lhes acontece mesmo nada porque eles sabem perfeitamente as consequências da morte de um ativista um exemplo é aquilo que aconteceu com Cassule e com Camuling depois da morte desses aí o MPLA ficou com dor de cabeça todos os lugares onde iam lhes perguntavam e aquele jovem então como é que foi e aquele jovem então como é que foi e é complicado para eles agora para nós e depois uma coisa quando criaram o MPLA criaram a UNITA e criaram a FENELA basearam-se muito na questão da etnicidade não esse para ser um amigo se eu sou quimbundo ele também tem que ser quimbundo se eu sou o vimbundo ele também tem que ser o vimbundo se eu sou tchoco ele também tem que ser tchoco nós os jovens não eu nem sei se o Gica é de que tribo mas estamos aqui a conversar sei que o predador é de que tribo estou aqui a conversar com o Leonardo não estou a me importar com a tribo o que é que temos aqui nós os quatro em comum Angola não me importa lá do teu bairro não me importa da tua província não sei lá o que mas o que nós temos em comum é um país uma terra Angola e é por essa Angola que nós vamos lutar nós não vamos lutar porque eu vou defender a minha tribo vou defender não vamos lutar por esse país e isso é o que nós temos de bom nós esses jovens também que vão discutindo também tem uma vantagem as pessoas vão discutindo para se conhecer os seus extremos e depois o que acontece as pessoas vão discutindo depois acabam acabam por ser amigos depois da discussão algumas pessoas acabam por ser amigos não sei na experiência dos outros mas comigo tem acontecido isso a pessoa não te conhece bem eu lembro de um jovem chegou no Facebook discutiu comigo depois precisava de uma coisa foi falar com o Luat e o Luat disse quem entende melhor essas coisas é o Hitler ele veio me pedir desculpa não, Cota desculpa não, só estou Cota primeiro ah, não, me desculpa não, eu te entendo você não me conhecia e queria me julgar tá, sabe então nós no movimento temos que saber nós consideramos movimento tudo isso que está acontecendo o que está no Brasil o que está na Espanha o que está no Reino Unido o que está na França o que está em Angola o que está em Benguela Lubito, não sei lá juntos é que é o movimento revolucionário que está a lutar para a democratização de Angola então nós somos uma família porque esses problemas vão continuar acontecendo imagina os 15 mais 2 que era um grupo pequeno 15 pessoas né estou a dizer por exemplo os homens que estavam presos no São Paulo nós discutíamos o tempo todo e as pessoas não sabem o que nos deixava discutir nós tínhamos televisão na cadeia cada um queria assistir o canal que queria e aí vão xê eu é que vou assistir eu é que não sei lá que nós pensávamos analisávamos só um grupo pequeno não estamos a discutir é isso que eu costumo dizer nesses jovens que querem criar partido esses mais velhos então que tem partido não é fácil não é fácil você não consegue gerir 10 pessoas como é que vai criar um partido com mais de mil pessoas hein como é que você vai conseguir você quando está a olhar um João Lourenço um Adalberto um não sei lá que está a gerir esses partidos você começa a falar esses mais velhos aqui tem mesmo poder e não é fácil aí no partido tem cada um tem o seu pensamento cada um tem não sei lá o que então onde tem pessoas também tem problemas e entre nós temos os nossos problemas se tornam muito polêmicos por quê? porque o regime por um lado precisa dessas dessas polêmicas porque o regime precisa de nos desacreditar por exemplo filho de um político quer ser ativista ele precisa de pegar o vídeo veja esses meus não estão no teu nível Lola discutem entre eles se entre eles discutem imagina você você que não é amigo deles você que não é família deles e aí o que que começa a acontecer os jovens começam a se distanciar e eles precisam disso e entre nós temos que saber uma discussão entre o Gika e o predador de notícia vai gerar muitos comentários na internet e todo mundo vai querer viver e vamos esquecer que o MP lá está a roubar vamos esquecer que o MP lá está a fazer todos nós vamos querer ver qual é a resposta que o Gika vai dar o predador você já está preparando outra notícia e aí estamos a alarmar o Facebook estamos a alarmar o Facebook e aí nós estamos a nos desgastar estamos a desperdiçar forças e energia lutando entre nós e deixando os nossos inimigos aí de braços cruzados e as pernas traçadas a continuar nos roubar não sei o que porque entre nós não há união mas eu para finalizar mesmo eu tenho que agradecer muito ao Leonardo por ter proporcionado um evento desse e eu gostaria que fizesse mais com outros ativistas sempre nessa lógica não sei lá porque são esses momentos que as pessoas vão estar junto vão conversando não sei o que vão começar a conhecer os extremos de cada um e aí as pessoas vão tentar fazer diferente eu tenho um amigo que crescemos juntos na verdade ele é do MPLA sempre foi do MPLA e por mera conhecimento por ironia do destino nos colocaram no Voz da América num debate nós os dois e ele se assume que é do MPLA eu fui lá como ativista discutimos discutimos em momento algum jornalista percebeu que nós nos conhecíamos fora dessas querelas políticas e no fim ele começou a me fazer perguntas como é que está lá o vizinho lá da barra o jornalista vocês se conhecem fora disso nós crescemos juntos a diferença é que ele é filho do ex-governador desde criança fomos assim então e o jornalista disse olá me impressionou bastante vocês discutiram aqui não excederam aqueles extremos desse ameaçar não sei lá o que mas agora fico mais encantado por saber que vocês ainda se conheciam a nossa diferença tem que ser diferença de ideias eu não concordo com o teu pensamento não sei lá o que mas tenho que respeitar a tua ideia o teu posicionamento eu por exemplo critico o meu brigadeiro desse pacote ué você contou partido não sei lá o que mas costumo dizer não pelo menos pelo menos é um reter pelo menos é um amigo que está a criar partido pelo menos eu posso me gabar que tem um amigo que criou partido está a ver mas tipo não vou juntar com ele para aderir ao partido dele está a ver mas temos que saber respeitar os outros respeitar os passos que os outros vão dando e é assim que se construiu um país na diversidade mas nós temos que ter um denominador comum lutar por Angola até aquele Wido Empelak que está a te dizer esse jovem por exemplo que eu estava a dizer eu estou a dizer entre todos os bajuladores esse é o bajulador que eu gosto até de acompanhar as cenas dele do Facebook porque ele por vezes é sincero consigo mesmo ele sabe reconhecer quando o partido dele falha não sei lá o que mas tipo tem que ter limite entre nós ele passa até ali eu fico aqui no meu canto ele também no seu cantinho alguém uma vez me encontrou numa conferência com uma pessoa do Empelar chegou vocês ainda falam com esses do Empelar não sei lá ela sabe o extremo dele se ficamos aqui a falar de política aqui vai pegar fogo então ele respeita o lado dele eu também respeito o meu lado isso também para os ativistas nós por exemplo desculpa estou falando muito mas queria mesmo dar esse exemplo entre os ativistas e os pan-africanistas muitas vezes os irmãos pan-africanistas quando fazem debate dele aqueles aí também estão perdidos são lacaios dos ocidentes não sei o que eu digo não, não, não Isidro não é bem assim não é bem assim porque nós também essas cenas de pan-africanismo também entendemos não sei lá o que você faz a tua parte e eu também faço a minha parte e nós vamos fazer isso porque se eu ir discutir com o Isidro nas redes sociais o que vai acontecer todo mundo vai querer visualizar os nossos vídeos e o tempo que vão gastar para visualizar esse vídeo que nós estamos a se bifar é o tempo que podiam gastar para ver por exemplo um vídeo de denúncia ou ir ler um livro não sei lá que é para aumentar o nosso coeficiente de inteligência e não perdermos muito tempo com com essas cenas aqui de bife e eu vou pedir mesmo já que por último mesmo quando vocês ouvirem que tem ativistas que estão a discutir aí não sei lá que estão a se acusar ninguém visualiza os vídeos dele deixa lá não partilha você está a partilhar está a lhe dar está a lhe dar asas e eles vão voar não a se bifar deixa eles se bifarem não se mete não fala daquele problema não é só os ativistas mesmo cantores esses cantores fizeram deixa ele fazer a vida dele você também faz a tua vida você faz a tua parte não é porque os fulano fizeram que você também vai começar a fazer você fica no teu cantinho segue o teu caminho se bifou não deixa ele deixa ele vai se cansar a qualquer momento eu se devia responder o Nito Alves quando ele me me ofendeu não sei lá o que aí o que devia são dois dos 15 mais dois que se ofenderam não sei lá o que não eu deixei ele fazer a parte dele fez uma live a falar de mim a fazer uma acusação ficou assim o assunto morreu e ninguém mais fala desse assunto e agora nós os dois estamos a conversar normalmente você então que perdia tempo a partilhar os vídeos não sei lá o que para ver problemas entre nós como é que fica nós temos que pensar nisso e o conselho mesmo é esse quando os irmãos estão aí a se romper estão a se bifar estão a se ofender estão a se acusar ninguém visualiza sai não precisas perder todo o tempo com esse não vais aprender lá nada não vais ganhar nada quando duas pessoas estão a discutir se você sair lá melhor até isso faz bem para a nossa sanidade mental problema vai te afetar porque muito obrigado irmão pela sua grande abordagem pela sua grande abordagem e análise sobre a situação atual dos nossos irmãos ativistas e eu vou virar agora mesmo para o nosso irmão predador porque eu vejo eu tenho acompanhado digamos muita coisa aquele os seus posicionamentos sobre os nossos irmãos ativistas atualmente vimos ainda aí o Wilson Papo Reto com com o Cassio Muna entre aquela confusão toda do atrito também incluindo incluindo o Gensa enfim também o Maibro Viega também eu acompanhei digamos o live que ele fez lá no Mangola TV então disse algumas coisas então outra notícia visto que tu não és ativista se intitula-se como oposição mas trabalhas diretamente com os ativistas tendo o seu contributo como é que encaras tudo isso qual é qual é a sua posição qual é a sua opinião vamos deixar né estamos a te ouvir pode falar irmão predador estamos a nos ouvir teu microfone está desligado é melhor pode ligar o microfone ok agora está ligado o Mano Ito já falou já falou muita cena já falou muita coisa eu só vou aqui infetizar tem uma coisa que que também nos acaba que acaba muito os ativistas que eu vejo muito é mesmo inveja ver que o live do fulano tem mais gente tem mais aderência tem mais partilha e o teu não e outra coisa também que tipo o chegar primeiro estás a ver já é uma coisa que eu vejo bastante o falar bem o falar bonito está a entender já o falar bonito nós estamos nós estamos habituados a ver tipo é o Ernesto Bartolomeu fala boa noite está a começar o telejornal se meter já um predador de notícias fala é que é é que é é se embora então quem mais está a entender já as pessoas não vão não vão não vão tipo como que fala prestar atenção no que está no que o predador de notícias está a falar eu costumo falar assim não importa como é que a pessoa vai falar se ele tiver a falar um mundo um mundo uma língua nossa oficial que eu falo oficial não para mim português não oficial nossa língua mesmo né não importa como a pessoa tiver a falar se ele tiver a falar para o bem do país poxa mano temos que apoiar não importa como está a ver e o que eu vejo no meio dos ativistas não vejo e o que eu não vejo é isso está a ver as pessoas estão preocupadas mais com pessoas que falam bem que falam bonito e tudo mais está a ver e tem inveja eu vi a cena essa situação que você citou tipo do do Maibru o Maibru até me remove eu queria que ele tivesse aqui para falar isso para ele nós precisamos tanto de democracia falamos tanto de democracia mas quando eu vou tipo vamos supor vamos supor eu vou lá falar de alguma coisa tipo o Maibru prometeu fazer isso eu vou lhe fazer lembrar eu vou fazer isso nas redes sociais e o Maibru é como estamos a esperar aquilo que é porque ele se pronunciou nas redes sociais está a ver nós gostamos de viver tipo americano mas não queremos ter não gostamos de ter imprensa tipo americano está a ver e a é uma coisa que eu vejo tipo vamos supor o Manojica fala alguma coisa eu vou lá no Facebook falar o Manojica falou isso no dia X o Manojica o dia como caso a ver e aí é mais ou menos isso e muita gente pensa que isso eu estou afrontando não é afronte gente não é afronte a gente pede tanto pede tanto democracia mas quando eu vou tipo criticar alguém ou tipo sei lá mas também crítica construtiva não vou chegar lá e falar o Leonardo 40 é isso é isso não crítica construtiva ou tipo responder que não concorda gostar da opinião ou o Manojica acha isso errado está a ver é uma das cenas também que eu vejo muito no ativismo uma coisa que eu peço mano quando eu estou é assim as pessoas podem ficar bem mal comigo bem mal mesmo bem estão a se cansar sozinhos está a ver porque em nenhum momento eu levo o rancor de ninguém não preciso está a entender não preciso nós queremos a verdade queremos mostrar a verdade é isso vamos mostrar a verdade vamos fazer a verdade mas não vamos esquecer o mais essencial que é lutar para o bem do país está a entender não vamos esquecer o mais essencial que é lutar para o bem do país vamos nos unir porque juntos somos mais fortes eu vou até nessa situação até do 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 é isso mesmo, mas eu só penso vamos trabalhar juntos, todos nós é o predador do notícias, estarei aqui para postar para postar toda a cena o canal MSTV estará aqui para fazer tudo que um cidadão quiser ter voz nós estaremos aí o Flamengo não quer falar comigo eu vou lá mesmo posto o mambo dele agora ele se quiser me bate o que ele está falando é importante eu não vou guardar isso comigo então eu vou deixar que outras pessoas vejam vou lá e partilho, está a ver então eu espero que os ativistas eu com certeza sei que estamos mais unidos do que nunca como o Manu Hitler disse pode até ter aquela recha e tudo mais mas no consciente é isso a luta é uma só, está a ver a luta é Angola, a luta é o país e também quero finalizar aqui agradecer a todos vocês que estiveram aqui a mana Libanho Oliveira a mana Wilker Cláudio a mana nosso Cota Anastácio o próprio Maipro Viegas o Pedro Muenho o Pasta News a Cota a Lady Laura entre outros todos que estiveram aqui assistir esse live e partilharam muito obrigado e muito obrigado a você Leonardo 40 também por ter nos proporcionado esse momento muito importante nas nossas vidas que continue a fazer esse mambo está a ver bem eu até vou partilhar esse mambo no meu canal e é isso está a ver até o First of the Encontros está a ver MS TV a TV que chega até você a TV que não vai ajudar você é nós estamos tão legal de nada e Manu Jika Tetemba a união faz a força a união juntos somos mais fortes juntos podemos proporcionar grandes momentos e podemos fazer grandes mudanças e podemos crescer e a sua posição visto que é ativista e é uma pessoa que eu pessoalmente já disse várias vezes eu acompanho o Balu Muga acompanho o Balu Muga acompanho o live que também o Ito tem feito sobre o movimento os jovens para as autarquias também acompanho as notícias que o Predador tem feito também o Pedro Monha o Lili Pasca que aquilo tem publicado também acompanha é uma pena que eu não posso estar aqui por causa da sua net enfim e acompanho praticamente todos os ativistas eu acompanho como acadêmico como investigador científico é muito importante saber digamos diferentes opiniões o que os ativistas pensam o que os políticos pensam o que os jornalistas pensam o que os bloguistas pensam o que os youtubers pensam quer dizer é uma coisa muito positiva porque estou dentro do mundo da política e isso nos ajuda a crescer e Manu de Gatetema qual é a sua posição quanto aos ativistas estamos mais fortes do que nunca apesar dessas situações que às vezes acontecem exato mano é assim quanto a essa situação de ouvir marcas entre ativistas eu comigo mesmo tenho sido sincero que eu não vejo isso um problema porque se nós somos 200 não existe 200 não existe 150 ativistas em problema pode existir dois ou três para mim isso não representa eu nunca gostaria de ser chamado um grande ativista sem realmente eu estar ligado no meu foco o meu foco tem sido as causas sofridas do povo angolano os 15 mais 2 eu não conheço nenhum dos 15 mais 2 pessoalmente muitos é através da internet o Manu Luato o Luamba o Banzanza mas quando eu leio a história da Angola e percebo que o meu pai teve encarcerado no 27 de maio de 77 e havia jovens a dançar que não se preocuparam esta não é a minha posição eu e o Manu Alfa Coabo mesmo duas pessoas aqui fomos lutar fomos aqui na Inglaterra saímos nas ruas para demonstrar o nosso descontentamento porque são nossos irmãos porque são da onde? são da Angola e então a minha relação com os ativistas tem sido assim agora uma coisa que eu não vou esconder aqui e não vou mentir eu tenho sido alvo de muitas provocações mas as provocações não nos levam a lado nenhum as provocações demonstram infantilidade das pessoas eu vou dar um exemplo eu posto uma coisa assim na minha página e depois mais tarde eu vejo isso aí não está correto tiro há quem que é ativista sabe que aquele poster está errado e que o Manu Gica falhou põe a fotografia do poster de novo então isto a mim não está mais demonstrando um sinal de maldade essa pessoa que faz isso está-se a mostrar o quanto maldosa ela é e que está no sítio errado muitas pessoas dizem todo mundo tem problemas e tu não tem problema não eu tenho só que não tenho tempo mesmo das milhares de perguntas e de áudios que me enviam eu não tenho tempo para ir para aquilo porque quando eu abro o jornal da Angola estou a ver que meninas estão a ser violadas da idade da minha filha e essa violação está a ser promovida por indivíduos com situações econômicas boa aqui na Inglaterra eu tenho irmãos angolanos que trabalham na embaixada e no consulado recrutamento local que lhes dão o vencimento no envelope mas o estrangeiro inglês que eles recrutam lhes pagam na conta dele lhes pagam subsídio de emprego lhes pagam subsídio de deslocação e é do nosso dinheiro da Angola então eu não tenho muito tempo para essas coisas realmente se temos tudo alvo é para frente e eu tenho dito uma coisa as árvores que dão bons frutos também serão apedrejadas você tem que saber que está no ativismo eu quando chego na minha casa encontro a minha casa partida o meu carro partido eu não faço vídeo para vir reclamar me partiram as coisas eu sei o da chuva que eu estou metido estamos a lutar com o MPLA que aqui na Inglaterra tem mais de 25 milhões tem pessoa do MPLA que tem negócio que por mês do negócio dele faz 3 milhões de libra por semana esses têm dinheiro para mandar vir nos partir as casas nos prosseguir no primeiro mundo também tem crime está entendendo mano então o mais importante é a convicção um ativista tem que estar convicto e dizer que daqui para frente a luta é essa o hacker pode vir travar o mocino do Facebook para quando eu tiver a fazer o vídeo os outros não verem eu não estou preocupado com isso estou a cumprir a minha missão estou fortemente ligado à minha missão enquanto porque a vida a vida é mesmo assim a gente hoje tem saúde amanhã pode não ter saúde mas enquanto hoje tiver saúde vou estar aqui para cumprir aquilo que é a minha missão que eu me pus sozinho sem ninguém me obrigar a ser ativista quanto aos outros humanos eu respeito e eu digo sempre assim anteriormente éramos pouco hoje já somos muito eu fico bem contente de ver todos os ativistas a se impor e até uma coisa que a gente hoje diz se tiverem que atacar a república da Angola não vão atacar por causa dos com medo da segurança da Angola ou das fábulas que tem generais que roubam vão ficar com medo dessas pessoas que não estão a ganhar nada que não têm super salários têm dificuldades na vida mas não calam as suas bocas e se impõem sempre pelo seu país são os ativistas agora a gente que está a fazer desse problema de três ou quatro pessoas estão a fazer isso de notícia os ativistas estão em pain que eu pergunto só sempre na pessoa o Neto Alves foi a Angola não falou nas entrevistas dele que quando viveu aqui foram ativistas que lhes trataram mal nós no princípio quando começamos houve problemas que a gente teve desentendimento com o Banza Anza ou com o Luat ou com o Luamba mas tratamos tudo entre nós epa mano isso assim assim é falha epa também é falha pronto e a gente aprende e foi mas hoje em dia as pessoas tem outro tipo de posições e a gente respeita e aquilo que o Hitler disse aqui epa a gente é uma questão de se conhecer e é o diálogo na base do diálogo a gente vai resolver na base do diálogo quanto a forma frontal do predador de notícias que ele diz que vai mesmo lá na página das pessoas cobrar ou reclamar eu não vejo isso mal eu vejo isso que é alguém que tem uma maneira de tomar as suas posições mas diferente daquilo que os outros tem então a gente respeita tá vendo a gente respeita e vamos avançar pra frente porque a nossa terra precisa de nós e estamos a passar situações difíceis eu me irrito toda hora passar em frente de bancos e souber que nesse banco privado tem 128 milhões dos angolanos e que estão a abrir condomínios e isso tudo então a gente se impõe agora contemplo também aqueles ativistas que ainda são mais jovens que tem os seus 20 anos 22 vão cometer determinados erros mas daqui a alguns anos como eles vão amadurecer e nós que já amadurecemos sabemos que vamos lhes ter num pensamento diferente isso é importante eu aprendo com todos e olha eu estou muito contente desde que a gente começou nessa luta do ativismo estou a ver aqui pela primeira vez estou num live com o Ikri Samsu eu estou contente esse é um mano se desse para entrar na rede para lhe abraçar é nosso irmão o Leonardo propôs isso então a gente fica contente o Domingos da Cruz a gente também falava com ele veio também ficamos contentos unidos temos que ter paciência e saber que cada um de nós tem as nossas posições e os outros também passaram situações difíceis estiveram na cadeia prosseguições outros foram envenenados então a gente vamos nos entender agora o letígio é próprio da energia jovem isso um dia a gente vamos nos entender mas eles têm medo de nós é só aqui onde eu queria terminar tá vendo? Muito obrigado a todos chegamos mesmo no fim mas gostaria de dar a cada um um minuto para darmos os rematos finais se tem alguma coisa a dizer e durante a nossa entrevista ou live não chegamos a dizer então começo para outra notícia irmão fica à vontade estamos no fim se tem alguma coisa a dizer a saudar olha para dizer que tem alguns tem alguns seguidores aqui de Roma alguns ficaram muito não posso dizer surpreendidos dizendo não é a primeira vez que eu vou ver o produto notícia visto que usa sempre máscara enfim então será a ocasião exata para a live então se tem alguma alguma coisa a dizer a todos inclusive a todos seguidores aqui em Roma na diáspora no geral irmão fica então à vontade está me ouvindo se iniciar se iniciar então família eu quero agradecer muito por vocês estarem aí mais uma vez quero agradecer aqui ao Hitler ao Manu Gica ao Manu Leonardo 40 ao próprio predador de notícias ao canal MS TV eu quero falar uma coisa para vocês que estão na diáspora para vocês que estão em Angola para vocês que estão nesses quatro cantos do mundo mano não vamos parar de lutar não vamos parar de lutar você tem um descontentamento entra em contato com o predador de notícias com o Manu Gica com o Manu Hitler entra em contato com o Manu Leonardo 40 entra em contato nós estamos aqui para isso para dar a voz aos angolanos tá entendendo precisamos de vocês todo angolano tem direito de falar política assim nós não estamos mais no tempo dos nossos pais de falar que não fala política meu filho senão vão te matar não estamos no nosso tempo eles vão ter que nos engluir e é um direito nosso a nossa constituição nos permite então mais uma vez muito obrigado vocês que estiveram aí que partilharam mais uma vez até o próximo vídeo MS TV a TV que chega até você a TV que chega até você muito obrigado a todos muito obrigado ou de mais palavras primeiramente gostaria de dizer aquelas pessoas por exemplo que não podem participar na manifestação simplesmente podem partilhar os cartazes não sei o que e nós que estamos aqui vamos começar da garra nos outros que estão no terreno aquelas pessoas que estão a fazer hoje mesmo alguns jovens da UNITA e do movimento revolucionário dos jovens pelas autarquias lançaram uma conferência de imprensa e convocaram uma manifestação para o dia 24 na qual vão exigir as eleições autárquicas para 2021 e então aquelas pessoas que não podem fazer nada por outras vias podem começar só partilhar só partilhar mesmo só partilhar é uma forma de contribuição no dia 7 também tem outra manifestação contra o Ideltrudis é essa consistência que vai fazer nos ver que nós somos uma pessoa séria não podemos só fazer as coisas assim tipo disparar no escuro vamos começar a fazer esse tipo de coisa a partir do lugar onde nós estamos só mesmo partilhar é uma forma de contribuir é uma forma de participar e então a união eu vejo que atualmente o ativismo está mesmo muito forte tendo em conta com essa dinâmica que se cria na diáspora porque o pessoal que está fora tem mais acesso à internet do que o pessoal que está dentro o pessoal que está dentro pode partilhar um vídeo pode partilhar uma cena não sei lá mas é num curto espaço de tempo o pessoal que está fora está a inundar as redes sociais de informação tem que manter essa garra tem que manter essa garra de partilhar essas cenas não sei lá tal como tem acontecido essas lives aqui faz muito bem porque é dessa forma que nós vamos construir a consciência dos nossos concidadãos não sei lá que é dos nossos compatriotas e é dessa forma que nós vamos mudar o país porque atualmente a primeira revolução fez-se com as armas a revolução atual estamos a fazer com as nossas cabeças a nossa arma é a nossa boca nós através da nossa boca estamos aqui a combater o MPLA e junto nós somos mais fortes juntos aqueles pessoal que está aqui que não seguia o Leonardo 40 aproveitem mesmo já começar a seguir a página dele não sei lá que partilham os vídeos dele partilham os vídeos do Chica partilham os vídeos do Predador é dessa forma que nós vamos criar uma corrente forte para nos dinamizar o nosso país juntos nós somos mais fortes e separados nós somos fracos a união faz a força e há um ditado lá do norte de Angola que diz assim dentes unidos quebram osso se você tiver a comer um osso se for só um dente não vai conseguir quebrar então precisa de todos os dentes para apertar o osso até que o osso seja quebrado juntos nós somos mais fortes e muito obrigado para todo o pessoal que nos acompanhou estava a ver aqui os comentários não sei quem muito obrigado por todos sobretudo aquele pessoal que está na diáspora que está mesmo muito forte e o pessoal que está aqui também que tem dado muita garra então Leonardo continua com esse tipo de atividade vai fazendo mais todas as semanas e vamos tentar mudar o nosso país dessa forma nós estamos a contribuir quando nós morrer eles vão falar não ele fazia pelo menos ele fazia uma live né já muito obrigado muito obrigado irmão Hitler pelas palavras pela força e como disseste a união faz a força e juntos somos mais fortes irmão Jika de Tembo nosso mano Jika de Tembo aqui também tem recebido muitos muitos próprios como dizem aí na linguagem nossa tem muitos muitos abraços muitos cumprimentos com pessoas até dentro do governo mas que querem sempre aparecer anônimas são nossos amigos são nossos amigos mas por quiser que não falam e aí então irmão quais são as tuas últimas palavras que tens a dizer para o nosso povo angolano exato olha mano antes de partir obrigado Leonardo 40 epa essa aqui é a segunda vez que eu estou nessa plataforma vamos mesmo conforme diz o Hitler vamos carregar forte aqui para essa plataforma vamos também dividir os dois vídeos na nossa página o Predador de Notícias eu já sou suspeito para falar do Predador de Notícias até já me mandaram uma mensagem chefe você que é o Predador de Notícias então já não falo nem nada do Predador de Notícias deixa só assim como está epa o Hitler é um prazer eu já tenho seguido já tenho visto estou sempre o Hitler Samsung é já nossa família Samsung é nossa família a gente já vem acompanhando dessa longa data continua sempre mesmo a nos dar lições e a nos motivar e aliás isso que disse para continuarmos já a partilhar isso é importante é que eu digo nas pessoas outros não tem água não tem luz nós aqui vamos aproveitar para fazer a mesma diferença a diferença é mesmo essa partilhar ainda bem que trouxesse essa ideia manifestação no dia 24 no dia 7 contra o Eudertrudis só assim que nós estamos estamos mais fortes e eles eles têm medo eles sabem que aqui está a união eles sabem disso então a todos os nossos manos e manas desde Wilco Cláudio todos os manos e manas que nos acompanham aqui na live muito obrigado a minha palavra que eu deixo é que é independentemente de estarmos longe mas não nos sentimos distante da Angola e dos angolanos infelizmente a nossa geração hoje não é a geração da carta nem do bilhete é a geração da rede social estamos conectados entre o mundo vamos tirar vantagem desse momento para que dessa vantagem mudemos o paradigma da vida da Angola e que as crianças angolanas sejam protegidas porque esses políticos que estão no poder não têm mais mesmo capacidade as nossas ideias é que são ideias do poder e de mudança essa é a minha palavra muito obrigado mais uma vez aos convidados pela disponibilidade e peço digamos desculpas por aqueles convidados que não conseguiram entrar mais do Viegas o problema com a conexão enfim também digamos o Lili Pasta News esperemos que nas próximas ocasiões eles possam fazer parte digamos desse nosso debate direto agradecer aos nossos convidados que proporcionaram momentos muito importantes de raciocínio de muita inteligência análise completa sobre o nosso país mais uma vez caríssimos irmãos muito obrigado como sempre contarei com vocês nas próximas ocasiões estamos juntos estamos juntos tchau tchau tamo junto tamo junto tamo junto tamo junto tá bom ok pessoal como vocês acompanharam assim foi o nosso direto mais uma vez terminamos esse é o canal Tudo por Angola eu sou o Leonardo 40 e para quem não me segue nas redes sociais por favor comecem a seguir eu sou o Leonardo 40 página do Facebook pai do Romadinho rei e mais outra minha conta também dentro do Facebook como sempre todas as semanas iremos sempre trazer temas importantes ligados ao nosso país tudo por Angola interesse nacional estado da nação esse é o nosso foco ok esse canal é um canal apartidário mais uma vez é um canal apartidário é um canal imparcial nós convidamos todos completamente todos se tens uma opinião se tens alguma coisa a dizer que tem a ver com os interesses nacionais então pode aparecer entre em contato comigo pode dar parte da minha página no Facebook Leonardo 40 faça uma mensagem proponha o seu tema e a gente marca um direto porque é mesmo tudo por Angola sou Leonardo 40 mais uma vez ficamos por aqui e pela próxima tem mais lives obrigado que Deus abençoe cada um de vocês estamos juntos tudo por Angola